E aí galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência a nossa jogatina de Robetech. Bom, entre episódios eu dei uma mudadinha no Stoney Hino. O que eu fiz nele? Eu diminui o motor dele de 325 para 315, tirei um pouquinho de armadura para isso e coloquei o FCS Multitrack e redistribuí o layout de munição dele, beleza? Vanguard, por que você pôs Multitrack no Stoney Hino? Porque é o seguinte, se o inimigo tiver com Entranted, Guarded ou qualquer outra coisa que reduza o dano, que na verdade o Entranted não conta, é só o Guarded e o Bulwark, ou ele tiver sobre Cover de Floresta, eu posso dar Multitrack, atirar a Hale, só ela, em um inimigo e trocar, ou atirar uma LBX em cada um dos outros dois inimigos ou focar a LBX num segundo inimigo. Por quê? Porque a Hale vai ignorar isso daí. Eu percebi isso dando uma pensada antes de dormir ontem, que muitas vezes eu estou atirando a Hale junto das LBX em um alvo e eu estou, na verdade, diminuindo o dano potencial se eu tivesse atirado só a Hale porque o cara está com algum tipo de Cover, beleza? Então é por isso que a gente pôs Multitrack nele. E não vai durar esse Multitrack nele, porque assim que a gente pegar o Super Pesado, é meio que mandatório colocar Multitrack em todos os MECs de 200 toneladas, porque eles têm poder de fogo demais. E às vezes você quer atirar só uma Rail, às vezes você põe duas Railguns num e quer atirar uma Rail em cada alvo, coisas desse tipo, tá? Então eles acabam tendendo a ir para o lado de você poder atirar em mais de um alvo. Principalmente por causa desse esquema do Breaching Shot. Beleza? Beleza. E para quem não sabe, Breaching Shot ignora Cover, Guard e qualquer outra coisa que reduz o dano do MEC. Ponto. Não levando em consideração, obviamente, equipamento, tá? É só habilidades. Dito isso, Command Center. Dito isso, vamos esperar os três dias para os MECs ficarem prontos. Desculpa. Agora sim. Dito isso, Command Center. E vamos caçar a missão lá embaixo. Tá aqui, Hall of the Beast. Beleza? Sempre que a missão tiver esse nome, eu acho que é isso, tá? Porque, de novo, a Wikipédia não serve para nada nesse jogo. Vindo de mim isso é muita coisa, porque eu olho o Wikipédia de tudo. E por ter olhado tudo o que tem no YouTube, tudo o que tem no Google a respeito de como você pega Super Heavis, o nome da missão é sempre The Hall of the Beast. Beleza? Isso aqui costumava ser uma Flashpoint. De novo, leva tudo o que eu estou falando com um grão de sal, porque é coisa por observação. Então, beleza. Deixa eu achar aqui. Está aqui. Ou seja, se você tiver escrito essa frase, é uma missão de Super Heavy. Beleza? Então, é um Assassinate no bioma urbano, que é um dos piores biomas da face da Terra. Na verdade, ele é o pior bioma da face da Terra. E, além disso, esquece o problema de esse jogo ter uma performance horrível em qualquer computador. O Line of Sight é horrível aqui. E quando você está lutando contra veículos muito grandes, você não quer estar a close range com eles. Então, essa missão, pega essas skills aqui e coloca mais umas duas aqui por conta do território. Ou do terreno. Não vai ser uma missão fácil. Beleza? Obviamente, sempre que você fizer essa missão, se ele me desse 19 milhões aqui, eu ainda pegaria Full Salvage. Tá? Porque o único objetivo... O único... É, verdade. O objetivo. O único objetivo que você tem para fazer essas missões é pegar parte de Super Heavy. Então, dinheiro não é relevante aqui. Tá? Accept. E vão montar nós. E eu esqueci de dar um look no Cascatele, né? Verdade. Vamos dar uma olhada aqui nele rapidinho. Thunder Augmented. LRM Direct Fire. ER. Legalzinhos os LRMs dele. It Sync. 2 LRM 20 da Inersphere. Arme de 1 Laser. TAG. Artemis 3. Missile Range, que é bom. Bomb Rack. Quad Missile. Bem armado. Qual é o problema do Cascatele? Ele é feito de papel. Tá? O Cascatele, ele pesa 5 toneladas a mais que o Ceph. Só que ele tem... Ele não tem o... O VTOL Boost. Tá certo? E ele não tem nenhum tipo de ECM, Electronic Warfare, nada. Então, no Early Game, ele é muito forte. No estágio que a gente tá, assim como o Nidhogg, ambos são peso de papel. Tá? A gente vai ver de vender isso aí já já. Beleza. Então, aqui ó. De novo, essa missão não é brincadeira, tá? A gente precisa trazer os veículos certos pra fazer as coisas certas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o Rappi e o Puma dessa lence. Essa lence é só MAC de agora em diante. Tá? Vamos colocar o Alicorn e vamos colocar o Puma também. Beleza? 780 tons e a gente finalmente chegou no ponto em que a gente tem uma lence de 10 starts. Beleza? Que já tava por vir por um tempo. Ok. Agora a gente tem que arrumar os pilotos. Então, a Gigi, ela é o piloto do Alicorn e de agora em diante. Beleza? Por quê? Vamos lá. Recapitulando o último episódio, pra quem não viu o final. Vai, jogo. Eu sei que você quer deixar eu ver os status dela. Obrigado. Ela tem Lucky e Ace Military. Só por isso. Tá certo? O que isso quer dizer, Vanguard? Isso quer dizer que o Alicorn, esse Alicorn que a gente tem, ele usa 4 Ultra C10. Então, vai reduzir a chance de dar Jam e ela vai conseguir lidar com o recoil das 4 Ultra C10. Ela é o melhor piloto que a gente tem de tanque pra ir no Alicorn. Perfeito. O Rappi vai continuar pilotando o Puma. Por quê? Porque o Puma tem um IR PPC, o IR PPC tem recoil de 1. O Puma, em si, não tem nenhum FCS que reduz recoil de coisa, tá certo? Das armas. Então, a gente precisa de um piloto com military, ex-military, desculpa, pra zerar esse recoil. E esse piloto é o Rappi. E o Rappi de brinde dá pra gente o Field Command, que é uma skill muito forte. Beleza? Beleza. Vanguard, quem que vai pilotar o PDS? A MAG, tá certo? Por que a MAG vai vir no PDS? Porque a MAG, ela tem Lucky. E Lucky reduz a chance de Jam dos AMS travarem. Tá certo? Ou que foi redundante o que eu disse. Vocês entenderam. Reduz a chance dele dar Jam. Beleza? Só por conta disso. Pro PDS, o único talento de combate relevante é Lucky. Todos os outros são peso morto aqui. Beleza? E ela tá com os talentos certos de tanque. Ok? Principalmente o Phantom. Phantom é essencial pra esse veículo aqui. E o SIG vai continuar vindo no SEF, porque, de novo, ele é um piloto... Não é perfeito, mas ele tá fazendo um ótimo trabalho aqui. Ok? Beleza? De novo, não é o ideal. Só que é o seguinte. O ideal era eu colocar o Ajax aqui no SEF. Beleza? Por quê, Vanguard? Vamos dar uma olhada no Ajax. O Ajax, ele não tem absolutamente nenhum atributo fora Assassin e McWarrior, que são relevantes pra tanque. Beleza? E o SEF, em especial, a gente tem as bombas fodidas dele, tá? Não é as Moabes, mas é quase a Moab. E seria muito legal poder atirar elas com call shot. Pra isso, eu preciso de um piloto que é Assassin. Tá, Vanguard, então por que você não põe o Ajax aí? Por que o Ajax não tem as skills que precisa pra pilotar o SEF? Se eu pôr ele com Tactics 3 e Piloting 3 no SEF, é a mesma coisa de jogar o SEF no lixo. Então a gente precisa de missões mais fáceis pra eu deixar o SEF guardado, colocar alguma coisa tipo um Demon e pôr o Ajax aqui ou um Bandit só pro Ajax subir a skill. Beleza? Isso é o plano pros próximos episódios. Beleza? Então tá aqui. A gente agora tá numa Lance que tem 4 tanques de suporte e 5 Max. Beleza? E é o que a gente vai rodar por um bom tempo agora, a não ser que a gente pegue um Super Heavy. Beleza? E, de brinde, a gente ainda tem 20 toneladas sobrando. Pra se eu precisar aumentar a tonelagem, provavelmente, do SEF, eu posso, tá? Então a gente pode ir até 75 toneladas num veículo aqui que tá suave. O que que provavelmente vai acontecer? Quando eu pegar um veículo Super Heavy de 150 toneladas, eu vou dropar o SEF, vou dobrar ou Alacorne ou Puma e pôr ele aqui. Beleza? E aí a gente fica com um tanque a menos. Por enquanto, essa composição tá perfeita. Tá certo? Dá pra fazer qualquer coisa no jogo com o que a gente tem aqui agora. Certinho? Então vamos lá. A gente vai trazer a Groboba ou vamos trazer o Legion? O Legion é um pouquinho squishy, tá? Eu vou optar... O foda é que ele tem sensor lock nessa missão, o sensor lock é meio essencial. Tá, vai assim mesmo. Então vamos embora. Não, não precisa de mais firepower. Cala a boca. Beleza, eu não tenho a menor ideia se o loading demorou ou não, porque eu fui dar uma volta pela casa. Então vamos embora. Essa missão geralmente tem três lances e alguns múltiplos Super Heavy. Não é o Huckzilla isso daí. O código dele é LCT, se eu não me engano, mas eu esqueci o nome dele. Um Longbow? King Crab? Beleza. Leviathan, é esse que é o nome dele. Não é exatamente quem eu queria não, mas é quem a gente vai pegar. Tá, é o seguinte, ó. Ele tá ali. O que eu posso fazer é mandar um foda-se, porque aqui é o limite do mapa e eu não vou poder. Eu queria dropar aqui, ó, e lutar nesse ângulo aqui, ó. Só que, como vocês podem ver, aqui é o final do mapa. Então não vai ser possível. A gente vai ter que pensar numa posição mais estratégica. Essa linha reta aqui não me ajuda muito, ó. Pelo mesmo motivo. Mas eu ainda acho que aqui, nessa região, é o melhor bet que a gente tem. E deixa eu ver se eu acho as outras lences, vai. Porque isso é super importante. Tá, ó. Tem uma lence bem aqui. Que é um lugar horrível pra eles e bom pra gente. Se eu dropar aqui, eu posso vir aqui e pregar bala neles. Provavelmente esse vai ser o plano. Vamos ver se eu acho a outra lence. Tem uma outra lence aqui, ó. Que já muda tudo a estratégia. Ah, eu não posso dropar perto dela, né? Não. É, a gente tá bem flanqueado. Então, como eu não posso fazer nada só a respeito dessa lence, que é quem eu queria lutar primeiro. A gente vai ter que fazer a respeito dessa, tá? E um local ok pra dropar contra ela, eu acho que seria bem aqui, ó. Tá, só que vocês vão ter que... Ó, de primeira. Uau. Eu só tenho que tomar cuidado pra não pôr ninguém em lugar inválido. E aparentemente aí tá safe. Eu não tô com um bom pressentimento dessa missão, não, claro. Vamos lá. Alguém quer frutilux? Manguarde, como é que você vai comer cereal sem fazer barulho? O meu segredo é não morder. Deixar ele lentamente na boca. Quem é você? Galzila? Os eu sei. Os eu sei e o Galzila ambos são prioridade. O motivo do Galzila ser prioridade, deixa eu explicar isso pra vocês. Vanguard, mas o Galzila faz 60x5 de dano. Não é tanta coisa. Concordo com você. Qual é o problema? Se ele acertar a cabeça do seu mech, ele mata o piloto. Então, toda vez que ele atira em você, ele tem 5 chances de 0 ponto alguma coisa de um desses tiros bater na cabeça. Se bater, você perde o mech e o piloto. É por isso que ele é prioridade. Se não fosse isso, ele era um mech bem mech. Tá? Bom, então aparentemente o que a gente tem aqui é só os dois, né? É, pelo código aqui é só os dois. Ok, isso é tranquilo. Isso a gente lida bem. É... Isso. Bom, obviamente o SIG é a primeira vítima. O SIG, ele vai ficar fora da batalha praticamente a partida inteira, porque essas Daisy Cutters aqui são importantes. Tá? Então... Vamos ir de boa com ele. Phantom, confirmar. Obviamente o Jet Boost. E vamos dar Sprint pro canto do mapa, assim, quando ele cansar de calcular. Eu só preciso de um Invejam 7 em algum canto aqui. É, não é exatamente onde eu queria pôr ele, não, mas a gente tá meio sem opção. E desculpa o FPS lá no chão, tá, gente? Não tem o que fazer, é mapa urbano. Tá? Eu desliguei todas as opções que melhoravam o FPS. E quando tá de boa, assim, entre turnos, fica 32 FPS no meu PC. E olhando pro consumo de processador e placa de vídeo, não tá usando nem 20%. De novo, tá? Não tem o que eu posso fazer. Doni? É, eu prometo que eu nunca mais jogo jogo de Unity. Pelo menos um conscientemente. Apareceu mais um, que é a turminha da direita. O que que tem aqui? Só o Ano e Later? Se eu só o Ano e Later, tá fácil. Beleza, ele não é perigo, não. Tá, ele tá de um monte de LBX e Ultra-C10, mas ele tem duas 20, que enquanto ele não chegar perto, ele não tem nada. Apareceu mais coisa. O Alacorne é o alvo favorito deles e faz sentido. O Alacorne é um Leopard 2, tá? Com três canhões, porque... Canhão nunca é demais. Beleza. A nossa iniciativa deles é insana. Zeeucer vai morrer logo. Isso é culpa do Zeeucer, tá? E dica pra vocês. Os mechs que eu tenho não são bons pra fazer essa missão. Eu vou dar esse spoiler. Por quê? Fazer missão de Super Heavy, o ideal é você ter tudo mech de artilharia. É LRM, Arrow, Thumper, essas coisas. Principalmente se você estiver no lado da Inner Sphere, tá? O lado do clã a gente até consegue forçar o que eu vou fazer agora. Na Inner Sphere traga só mech de artilharia se você estiver fazendo hunt. Hunt por esses caras. É o Executioner Hero. Esse carinha, eu lembro que ele tinha alguma coisa que era perigosa nele. Não, não tem não. Bom, vai saber. Zeeucer vai pra Assault 40. E o Galzilla com 5 Gauss do cão. Tá, beleza. Tio Tex. Aí aqui, ó. A gente tem Line of Sight com o Galzilla, seu Poltex aqui. O Tex, por ele ter tanta redução de dano balístico, não tem problema expor ele pro Galzilla. Porque o Galzilla não consegue atravessar a cabeça dele com um tiro só. Certo? Errado. Bem errado. Eu não tenho certeza. Então, vamos jogar safe. Vamos mover o Tex pra cá. E o alvo primário nosso não é o Galzilla, é o Zeus. Incrível que pareça pra vocês. Certo? Então, vamos lá. O Tex, vamos dar Sensor Lock nele. Que algo me diz que a gente não tem uma visão boa dele. O que que é o problema, amor? É no Vígios, é meio óbvio. Max Hand. Ok. Vai lá. Talvez se eu tacar num... Ah, eu sei com quem que eu vou tacar incendiária neles, eu acho. O Legion. O Legion vai dar Reserve, tá? Enquanto o Galzilla não agir... Quem que é o Mech que tá aqui? É o Archangel. Bom, Archangel, espero que você esteja com seu seguro de vida em dia. Pode dar Reserve com o Legion. Que quem vai levar a porrada provavelmente é o Archangel. Vamos ver o que que o Galzilla vai fazer. Mas às vezes ele não atira. Vai lá, né? E agora é a hora da gente descobrir se vai doer muito. É, imaginei que ia ser nele. Acertou um. Acertou dois ou três. Relaxa, paciência, tá? A iniciativa não tem o que eu fazer. E ele tava com o Bulwark ali, por isso que levou tão pouco dano, vamos dizer assim. Beleza. No turno do Turtos a gente neutraliza ele. No turno do Archangel. E foram todos os tiros do Galz no CT dele. Não é bom. Bom, ele pode atirar e mover? Eu acho que não, né? Não, não pode. Então a gente tem que mover primeiro e atirar depois. Agora eu tenho que ver se eu faço a aposta de que a gente vai derreter esse Galzilla. E eu vou fazer essa aposta. Então eu vou mover ele pra cá. Vamos mirar no Galzilla com 83. E a gente vai atirar com o Artemis mesmo. Eu não vou inventar moda. E bala nele. Ficando todas as armas. Isso que é foda de piloto trapaceiro, tipo... Ele não tem giro dreading out. Ele tá no aberto. E eu ainda fiz só 3 de dano nele. Porque o piloto tem redução de dano. Quer ver? Não. Estranho eu ter feito só 3. Não tem nenhum atributo nele aqui que tá dando redução de dano pra ele. Eu nunca vou entender esse jogo. Kit? Ok. Bom, o kit é atirar primeiro e mover depois. Aqui é um ótimo turno pro Overlord. E eu acertei a ordem das munições quando eu refiz ele. Então Galzilla, no meio do CT e vai. Eu sou louco. Na boca. A minha pergunta é por que que não matou. Mas tá. Mas agora eu não tento explicar. Só aceito. Tá. Tá, 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 tá. Então vamos mover ele pra cá. E eu tô expondo ele meio que de propósito. Não se preocupe com isso não. Agora é o turno do Legion. O Legion talvez mate o Annal Eleitor pra gente. Vamos ver um aqui. Beleza. Tá, então vamos lá. É, não adianta ele fazer nada disso. Só que eu preciso de Offensive Push porque a gente tem que pegar o CTzinho dele. Vamos lá. Tá. 105 de dano. CT. Inhance de Imaging, desculpa. Faz as coisas direito. Vamos tentar de novo. Não. Offensive Push eu disse. Obrigado. CT. E vai. Tá morto. A gente ainda derrubou um prédio ali pra eles pensarem sobre a vida. Agora o Turtos. Turtos a gente vai dar crown de control nessa turma toda. Quem que é o outro ali da direita? É o Mac. Esse é o Mac Hero. Com todos os missiles do mundo. Pior pra ele. É... Isso aí metade é Rocket, tá? Perigoso. Não nessa distância. Bom. Gostei do fit desse Mac. Multi-target. Aí aqui a gente quer algo A no Zeus. B. E Capim. Tá. Aí aqui não é Thunder. Não é T.F. Não é Imp. É Typhoon. Se a gente tiver o alcance, certo? E a gente não tem o alcance. Então... Sorm? É... Thunder, cara. Thunder não faz sentido nenhum ali. Então vai Imp mesmo. Eu não queria gastar as munições... Não, eu não vou gastar o Imp não. Porque o Imp é importante. Vamos usar os Swarms. Tá? Então os Swarms no nível A. Aqui é Flare, Smoke. Flare, Smoke. Flare, Smoke. Aqui é T.F. 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 Aqui é Amp. 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 Vamos lá. Alvo C. Alvo B. Alvo C. Alvo B. Alvo C. Alvo B. Alvo A. Alvo A. Certinho? Certinho. Vai que é seu, fio. Alvo B. Alvo B. Alvo B. Alvo B. Alvo B. É, eu sei. Eu sempre esqueço. Preocupa que sim. Eu usei Swarm porque eu sabia que a chance de acerto era baixa e o Swarm faz dano em área. Então, mesmo que erre, ainda ia fazer o dano que eu queria. Mas eu estou descobrindo que eu gosto de comer frutilups de verdade. Tá. Você não precisa te expor por enquanto. Então, só move aqui para você pegar um risquinho de evasão. Beleza. A Gigi. A Gigi é o de sempre. Opa, eu quase fiz merda. É, costume. Eu vi que ela tem um tiro aqui, em quem? No nosso alvo favorito, chamado de Zeus. Então, pode mover, ela tem armadura pra caralho. Aí, aqui, a gente vai usar o controle de Burst. Vamos mirar no Zeuzinho. Vamos atirar com uma munição de Homem. E pau. Combinado. Beleza, acertou cinco tiros. Tá ótimo. Agora é o turno do Happy. O Happy tá no Puminha. Vamos achar tiro com o Happy, se possível. Happy, 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 happy. I'm happy. Tá, o Happy não vai ter direct line of sight. O único lugar que tinha era onde ela tava. Então, vamos dar um move 2 pra cá. Location confirm. E a mesma coisa. Vamos focar o Zeus. Tá, isso aqui, se a gente der sorte, vai derrubar ele. Beleza? Não esquecer do field command, que é importantíssimo nesse primeiro round. E vamos ver se a gente derruba o Zeus. Target confirm. Acho que ele levou o knockdown. Knockdown, quer dizer. Ele nunca vai levar injury, por conta do command module dele, que dá 2 de resist. A Magpie tá no PDS. A Magpie vai ligar o Phantom, confirmar e dá brace. Beleza, agora é o próximo turno e vamos ver se a gente pegou iniciativas boas o suficiente. O SIG. O SIG, agora que eles estão em crown control, a gente pode ser um pouco, um pouco, não muito, agressivo com ele. Então, pode dar sprint 9 pra cá. Ele, na teoria, tá protegido de todo o pessoal lá do fundo. Só aguentar o FPS de 2. Focar no Zeus, que agora tá no chão. Aqui é um ótimo lugar pra gente usar o tandem. Esse Zeus usa XXL, não usa. Usa XXL, beleza. Então, vamos ver qual é o torso dele que tá mais fraco. 53,66 é esse. Então, vamos focar o tiro aqui. Com cluster não, com slug. Beleza? E pau nele. Acho que a gente errou as duas. Foi bem underlamo esse dano. Agora a gente vai ter o turno 24 aqui. Tem um 24 à direita. E aí E aí E aí E aí E aí Agora é o turno do Legion, e o Legion tem tiro não em quem eu quero, se eu der sprint nele a gente consegue puxar algum milagre? Não, ele só vai ter tiro nos dois ali, então a gente vai fazer a coisa óbvia que é dar reserve, vamos manter as nossas opções abertas, essa missão aqui não é corrida, é jogar direito, então tem que ir com muita calma, o Langbon não fez nada, ótimo, Agora é o turno do Tex, o Tex vai se expor aqui, beleza, eu não tenho medo do Hyper Assault 40 dele, aqui a gente vai usar munição ER, não precisa dar sensor lock, na verdade precisa, a gente já deu, ok, então não vai ter sensor lock, Aqui a gente vai continuar mirando nesse torso lateral dele, e vai E beleza, pegamos o motor XXL dele, Deus dá Ok, isso aí vai acabar um pouco com a iniciativa insana que eles estão pegando, vamos acertando ele, tá acertando os prédios que estão entre eles, como vocês podem ver É, que tiro que você levou filhão que você chorou? Eu tô com um pouquinho de medo desse mech, eu não sei se o nosso PDS para tanto míssel assim, tá, ele é meio que um alvo prioritário no meio da turminha aqui Então vamos dar uma olhada, o que mais que tem aqui, Warhammer, é, foi Warhammer que acertou o Seth, porque ele não tá em Crown Control Mas eu não tô entendendo aonde que ele acertou, ele falou que ele levou um tiro Não tenta entender, Warhammer, só aceita, tá, o Legion, o Legion já tem tiro no mech, ótimo, então valeu a pena a gente não ter feito nada com o Legion Esse mech aí é alvo primariaço, tá, porque de novo, se ele der blow nos rockets dele, como eu falei, tudo away rocket Então, se ele atirar isso aqui tudo de uma vez, a gente tá ferrado, tá certo? E vamos ver o que ele tem no CT dele, porque eu tô meio que querendo... Ground Control, eu não sei o que isso faz Composite, giro compact, engine pirate Não é uma pena, a gente vai ter que destruir esse prototype double hit sync dele E o booster pack, nossa, ele tem muita coisa boa O motor dele é o que? Compact? Não, é um motor convencional Pirata, eu não sei se o motor pirata tem XL ou não Bom, a gente vai destruir os away rockets dele, então, tá? Paciência, vai ter que ser sim Então, offensive push Com 66, vai, vamos mirar na lateral dele E pregar bala, é porque tá em max range Aparentemente, a gente acertou a maior parte dos tiros onde eu queria Caralho Legion Seu Deus Tá, beleza, é, próximo agora Opa, aqui a gente tem o tiro que eu preciso Vamos lá Aí aqui, a gente vai usar Warlord Confirmar A gente vai dar offensive push Nele Beleza, o hit deu perfeito Onde eu queria Ah, outra coisa, tá? É Pelo que eu ouvi falar Você dá o primeiro overheat que você dá Não tem chance de destruir munição, tá? Aqui a gente quer FTL, beleza? Follow the leader Sempre que você for dar um call shot Se você tiver a opção, use follow the leader No outro torso, 64% E vai Parece que foi bem focado É, os mísseis bateram todos aqui, ó A maior parte Deu um knockdown nele Ótimo Alguém perdeu o right torso Quando você cai no chão Você leva dano relativo ao peso do seu mech, tá? Nossa, foi lindo Olha o vôlei Certinho É Não tão certinho Mas de novo Follow the leader não é garantido, tá? É Se o primeiro míssel errar E como vocês viram vários Bateram aqui na direita No chão Aí o cluster vira uma zona, tá? Mas o Se o primeiro míssel acertar O resto tende a seguir Nossa, foi perfeito esse vôlei RAP Aí o RAP Aqui, ó A gente tem tiro neles Então vamos ver o RAP aqui Olha lá, RAP É Tá? Ok Ok, o piloto foi incapacitado Então Paciência Próximo alvo Próximo alvo Warhammer, não Execute, né? É, talvez Eu acho que o Highlander é o mais perigoso aqui Vamos nele Tá? Então é só pregar a bala Locked on target Eu vou te chamar de café Eu vou te chamar de café Abre 10 mhs A Moussouriez E eu perguntei Se você me puder fazer um favor Sacaram o porquê do multi-target Agora vamos ligar o Enhance de Imaging dele Que eu esqueci no primeiro turno Vamos tentar de novo Bruno, já já a Disney te processa Para de ficar cantarolando, tá? Tá? Desculpa Esse alvo aqui não tem porquê dar slug Vamos dar cluster Maximizar a chance de acerto E vai Ah, eu erro Como de costume Mas os slugs foram certinhos A gente deu crit no mask dele Agora o Turtus Bom, Turtus A gente tem um tiro de cá no O Anoilator não é ameaça Nessa distância que ele tá Se eu mover ele aqui A gente tem um tiro direto Então vamos mover ele aqui E agora a gente vai em Activability Multi-target Alvo A Alvo B E alvo Capim Beleza? Agora não é Swarm que eu quero usar Se eu puder usar a Typhoon E eu posso É ela Tá? Só ter certeza Pra você ter certeza Tá vendo? Eu só tenho alcance da Typhoon no alvo C Sempre que você for usar uma munição Que muda o range da arma Cicla ela Só pra ter certeza Tá? Então vai ter que ser no alvo C Mesmo Typhoon Não tem problema Então A B C A B C E A Para com isso Vocês tem meio segundo Pra pensar o que foi que eu esqueci Pronto Agora sim Vamos tentar de novo Então vamos lá Alvo A Alvo B E alvo C E alvo C Pronto Então vamos lá Typhoon tá certo Smoke Flare Smoke Flare Dedinho nervoso B C B C Tá? Liga logo ele Que senão eu não faço isso nunca Então vai Beleza Zekirchner vai ter um dia bem ruim agora Nossa eu li Hollander No lugar do Highlander E eu tô ficando doente Hollander é um mech de 40 e poucas toneladas Que tem um Gauss Ele é o mech mais leve da Ender Sphere Que usa Gauss Rafa No lado do clã É um mech de 30 toneladas Que é o Kid Fox E a Gigi agora? Ela não consegue mover Epa, nenhum lugar consegue Então vamos mover ela pra cá É, não é boa ideia Mas eu vou fazer mesmo assim 74 é bom bastante Só erra ele, por favor Acertamos 5 Happy, você tá bem? Não, não tá Aqui foi os outros tiros dela Beleza Não acertou nada na frente Tudo bem Eu falei que era uma má ideia Foi consciente Beleza Mobile PDS Vamos mover pra cá Só pra amplificar a área de interceptação E brace Beleza Beleza Ô gente, me dá um segundinho Que eu preciso responder uma mensagem aqui Que é urgente Pra vocês é só um piscadinho de olho Pronto É, desculpa gente Isso é que é coisa do trabalho O trabalho que eu estudei pra fazer E não o que eu faço Porque, sei lá Sou idiota É, responder cliente é assim Tipo, hoje é domingo Agora são 4h27 da tarde Pra mim No meu tempo E a pessoa me liga Falando Ô, você pode aparecer aqui na oficina agora Porque preciso fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui Cara, amanhã cedo eu vou ir Hoje é domingo 4h30 da tarde Não Dica pra quem tá trabalhando Como autônomo Deixa eu contar isso aqui Porque isso é super importante Pra as pessoas saberem Quando você é autônomo A primeira coisa que você vai pensar Se você for um cara dedicado E quer fazer as coisas acontecerem É o seguinte Quanto mais eu trabalho Mais dá certo Mais dinheiro eu ganho Certo? Você tem razão em pensar assim Só que tem um negócio Que eu aprendi com o YouTube Não foi nem com o trabalho Que é Como se o YouTube não fosse um trabalho Que é um negócio que os americanos Chamam de burnout Se você vive só pra trabalhar E não faz mais nada Você não tem o seu horário de descanso Você não tem o seu horário de lazer Você não tem o seu horário Pra coçar o saco Nada Você só vê trabalho e dormir É trabalhar, comer, dormir, tomar banho Cortar unha Essas coisas que você tem que fazer Você começa a entrar num estado mental Em que você começa a ficar cansado Só de existir Isso é o burnout Tá? Não deixe isso acontecer com vocês Domingo é dia de descanso Certo? Se é uma emergência De uma máquina que você fez Alguma coisa do seu projeto Que você errou Tudo bem Você sai da sua zona de conforto Agora Porque o cliente é desorganizado E estressadinho Sabe? Ele quer tudo pra ontem Não aceita O bem da sua saúde Tá? Dito isso SIG Eu não quero mover o SIG Em direção a esses caras Eu consigo vir pra cá Como é que tá o seu Rocket Boost? Zero Esse é o turno que ele tá sem fã Então vamos jogar Mega Safe com ele É o que eu falei Eu preciso do HP dele intacto Tá? Vejam o 8 aqui atrás Tá bom Essa missão aqui é tudo sobre jogar Safe Tá? Você não precisa rushar as coisas Tem todo o tempo no mundo Vanguard Você tá gravando pro YouTube Você não devia fazer isso Olha Eu acho que vocês querem mais Que eu veja a missão bem executada Do que que eu faça ela em 40 minutos Eu espero É Nessa altura do campeonato Eu acho que quem não queria isso Não tá vendo mais a série Há muito tempo Legion Vamos ver se a gente acha o tiro do Legion E é aqui Vai Legion 9 Isso Obrigado Vem pra cá Tomar cuidado com o Stray Shot Ele não tá alinhado com o Puma Então na teoria ele tá safe O Highlander tá no chão ou não tá? Tá no chão Pobre Highlander Vai ter um dia infeliz Eu não dou a mínima pro loot desse Highlander Tá? Então CT Vai E aí E aí E aí E aí É Did you see it? Eu tô indo super bem por enquanto Ó um tankinho Boom É Isso aí foi um Gauss N7 Tá? Não preocupa não O dano interno foi só porque o Gauss atravessa a armadura Agora da onde saiu esse tiro Que é a minha pergunta Foi daqui né Fury O Fury que eu me lembro Ele não é nada Absurdo não O Rap já levou um pouquinho mais de dano do que eu gostaria Mas é bom que tá protegendo um pouquinho o Alacorne O Alacorne é mais importante tá full life do que o Rap Porque o Rap consegue dar fogo indireto O Alacorne não Vamos ver Deixa eu dar uma sapiada nesse Fury É Ela tá O Gauss-Ryfe M7 Não é nada Perigoso não É mal armado Altex O Anoelator ainda não é ameaça Cadê aquela desgreta daqui Longbow Ah tá aqui Tá longe pra cacete Então ele também não é ameaça Opa Eu vi Aqui Ixi Bom menino Vai lá Vamos falar um bom ju pra cá Não Não vamos não Executioner e Warhammer Ah Se eu ligar em direct Eu acho que a gente consegue pegar o Executioner Consegue Com ácido Inferno Airburst Ácido mesmo É A foda é que o Executioner não é um alvo bom Não muda muito do Warhammer não Então vai no Executioner mesmo Deixa eu só ter certeza de uma coisa É Ele não tem Multishot Então vai O Zeus não dá pra puxar Milagre nele E pô Multishot nele E outro Ele tem pouca arma Não faz muito sentido Caralho O dano foi fantástico Com a chance de acerto que tinha Ih Kabum Viu aí É por isso que você dá Brace Depois que você pula E ele morreu da queda Beleza Nossa Nossa que tiro de sorte Warhammer tem uma Power Armor nele Tá O Arcangel Eu adoraria ter tiro Mais à direita Mas não vai rolar Então move pra cá Angel Vamos mirar Deixa eu ir com o Tab que é mais fácil E aqui A gente vai usar a Listen Kill A gente vai dar o nosso Cooling Pod Eu disse A gente vai dar o nosso Cooling Pod Obrigado Vamos tentar de novo E aí A gente vai usar quase todos os Mísseis Ou todos eles Se perfeito Tá Perfeito É exatamente isso aqui Que você quer que aconteça Tá longe da Barra Azul Os dois vão desligar Então Funcionou Só pregar bala Vai aquecer o Arcangel Meio 1 Ele tava com o Entranted Ou desculpa Bullworks Tem um problema Turtos Vamos ver Se eu consigo O ângulo por Turtos Pegar os 3 Eu consigo Ótimo Então A gente pode vir aqui Multi Target A B Vamos tentar de novo B B Ok Tá fora do range Tudo bem Alvo A E alvo Cadê o Alvo B Beleza O que a gente vai usar Swarm no alvo A Beleza Então A gente não vai atirar Todos os mortais Pra economizar munição Beleza Então A e B Aqui A e B O último a gente não vai atirar Pra economizar munição A e B O último a gente não vai usar Pra economizar munição Isso é jogar super safe Beleza Então vai Firing Firing Multiple Enemies O último a gente vai atirar A e B O último a gente vai atirar A e B O último a gente vai atirar A e B Que o Anilator Tinha dado uma rebolada E que ele tava Unstead Eu ia falar com só isso Nem com giro compact Aqui ó Deixa eu ver Qual é a chance De acerto da Rail Desse jeito 67 não Então a gente vai dar Um move Porque se eu der Um move Pra cá A chance da Rail Vai pra 73 Porque não vai estar Obstruído Tá Então vamos lá Ainda tem mais um turn Então Só pregar a Rail Tudo certinho Vai Certo Certo Acertou Ótimo Structure Exposed Foi na lateral Não foi Foi 20 de 40 Tá certo Rap O Rap agora Eu vou fazer uma coisa Talvez estúpida com ele Aqui eu acho Que não é tão estúpido Primeira coisa Vira ele de frente E aí o Rap Vai tentar Acertar Aqui pra gente Com o Incendiário A 15% Precisa bater Uns 4 ou 5 mísseis Nessa lateral É só isso Que ele tem que fazer Então vai Rap Duvido que vai matar Mas tem uma Mísseis Ela não acertou Nem o Mísseis Onde precisava Ótimo trabalho Rap Vanguard Você sempre me elogia Eu te elogio Quando você faz Coisa boa King Krab Não é ameaça Certo Eu não faço a mínima ideia Que um 005 usa Eu nunca vi Esse King Krab A Gigi Opa Tá fora do range Então Gigi Vamos achar o range Certo Negativo Não pense positivo Negativo Tá Beleza Ele tá com crown de control Então não tem problema De pôr ela aqui A Magpie A Magpie Eu preciso mover ela Pra cá O ideal era ter Posto ela onde o Puma Tá Eu tava pensando nisso Na hora que eu fiz A movimentação Mas agora já foi Confirma Eu tenho que pôr ela aqui Pra proteger eles De míssel Vão, Dona O SIG vai dar reserve Caramba Tem alguém deles agindo No turno 30 Cara Que insano isso Pontura Passa 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 Passou Mais ou menos É, só um segundo É, foi Tá, desculpa Tio Tex Tio Tex Eu quero dar um sprint Com ele A gente não vai conseguir O range Naquele tanque fácil Então vamos Pôr ele aqui Que ele tá protegido E vamos descer o cacete Aqui É, peraí Os mísseis do Rapp Mataram o tanque? Ou ele se autodestruiu De medo? Sério, cara Ou eu tô muito zoado E eu não tô percebendo Que eu tô muito zoado Ou o jogo não mostrou Ele destruindo Bom Não tem problema Aqui a gente vai parar De usar ácido E vamos ir pro inferno Beleza? Vamos economizar um pouco De munição Porque não é relevante Acertar esse Warhammer agora O que é? Então a Lady Killer a gente vai dar o Reserve, o Archangel vai. Archangel, tenho uma ideia com você... Qual vanguard? Não é uma ideia boa. Warhammer? A gente ainda tem os 120 Swarms, perfeito. É exatamente essa ideia. Tá no nome não dos dois, beleza. Aqui, a gente só vai atirar. Tá de novo, tem uma Power Armor nesse Warhammer, então fazer dano em área é só vantagem pra gente. A Power Armor levou o Wasted, tá? Por isso que ele tirou a câmera. Beleza? Então agora só tem o Warhammer, mas os restos da Power Armor ainda ficam nele. A gente não pode ver pra mostrar pra vocês, mas eles estão lá. O Legion vai dar o Reserve, não tem ninguém no Line of Sight dele. Cara, como o Footloops é gostoso. A gente tá gastando muita munição nesse Warhammer pra nada. Você ainda não. Como eu falei... PDS... PDS... Por que eu falei PDS? O AMS protegendo os tanques, que é a missão dele. Mais um Zeus. Por isso que eles estão com tanta iniciativa. Tem dois Command Max no time inimigo. Achamos o nosso novo alvo primário. Command Max sempre é alvo primário, tá gente? GG. O que não? Então vamos lá GG. Você consegue o Desobstructed? Não. Ah, vamos mover ela pra cá. Pra cá. Tá. Vamos ligar o controle de Burst. Ih, eu imaginei que a chance ia ser uma merda, porque... Max range. Tá, tudo bem. Não tem Mikoyle não, né? Não. Então a gente acertou o feat. É só que não dá pra fazer milagre mesmo. Caramba, bons danos. É porque esses eus não tem armadura reativa. Na verdade ele tem sim. É Hello Kitty. Tá, aí agora com o kit é o seguinte. Eu preciso girar a câmera, porque eu tenho que ter certeza absoluta que essa hail não vai interceptar ninguém. Aqui, ó, é tiro desobstruído. Então vamos mover pra cá. Por que você não diga o que lindo ele é aqui? Tá, 83 museus. Tá perfeito. Eu vou dar um Warlord, confirmar, pra gente poder dar um offensive cost nele. Tá. A gente que é no meio do CT dele, vai fazer 190 de dano por conta das reduções de dano dele, tá. Que não é suficiente pra furar a armadura. Então vamos fazer diferente? Vamos mirar na cabeça. 11.6. Porque mesmo que acerte no CT não é relevante. Então vai. E a gente acertou alguém que não devia acertar. Ou o tiro bateu no chão. Que é o que aconteceu. Tá, beleza. Era 83. 83 não é 100. Turtus. O Turtus tá no crown de control extremo, então vamos lá. Onde ele tá? Acho que ele já tem o multi-target que eu preciso já. A gente já deu CC ali. Então é CC aqui. Aqui. E no King Crab... Não, não é no King Crab. Então é aqui. Beleza. Tá. Olha, colocar Thunder não é uma má ideia no Alvo A. Na verdade é sim. Vamos atirar com o Amp nele. Tá. Só pra dar um mega crown de control que o nosso tanque tá exposto. Então, Alvo B. Alvo C. Alvo A, B, C. Alvo A, B, C. Beleza. A gente vai queimar um pouquinho o nosso estoque de Amp, mas não tem problema. Engaging multiple targets. Ficou super legal a skin do Longbow que eles fizeram. E aqui, vamos mover ele pra tirar ele do Line of Sight o máximo que a gente puder. Perfeito. King Crab ainda tá fora do range. A gente ainda consegue ver o que ele tem. Tá. LBX 20. Ele não é perigoso não. É peso de papel esse King Crab. O Rappi... O Rappi, se eu mover ele aqui, ó. Ele tem Direct Line of Sight, então vamos mover. E vamos usar a nossa skill de Field Command, que é uma skill insana. Tá. E vamos pregar ele. Aqui a gente vai usar Artemis, porque tem Direct Line of Sight, então o Artemis vai ser mais eficaz. E o que é que tá acontecendo? Obstructed, ok. Long Range, Target Moved e SM Shield. Beleza. Tá bom. Engage. Então aqui é complicado não ter uma chance de acerto no final. Ótimo. Agora o SIG. Beleza, agora dá pra mover com o SIG. Só que a gente vai numa direção diferente. Desligar o Jet Boost. Vamos ligar o Phantom. Dar o Sprint. Esperar ele calcular. E a gente vai começar a mover aqui pra direita, porque todo mundo tá com Crown Control. Tá, então é relativamente safe fazer isso aqui. Beleza? Apareceu mais um Mech. Que é outro Annihilator. Com Improved Heavy Gauss Rifle. Mega perigoso. Mega perigoso. Então eu nem vou arriscar atirar em ninguém, mesmo que eu tenha a chance de acerto. Tá certo? Vamos só dar um DONE. Magpie. Foi muito bom ter feito essa movimentação, tá? Eu vou colocar ela aqui ó, só pra pôr ela atrás de um prédio, pra não correr risco dela levar um Heavy Gauss Rifle ou alguma coisa do tipo. Beleza? Vamos ligar o Phantom dela e da Brace. O Legion. O Legion pode atirar primeiro e mover depois, então é isso que ele vai fazer. Aqui a gente vai dar Sensor Lock no Zeus, porque ele tá de ICM. Beleza? A gente vai dar um Offensive Push nele. Ou a gente tem que mover primeiro, porque ele tá fora do arco de fogo. Ok? A gente move. Dá um Move aqui, que aí ele fica com a lateral dele protegida. Vamos dar o nosso Offensive Push. Tô curioso pra ver a armadura do Zeus, vamos ver. Light Pharaoh. Então... Entrenched? Tudo bem. Por que que ele tá levando dano reduzido? Tá vendo esses 34? Isso aí não era pra ser 34. Era pra ser 40. E não tem nada nesses Zeus que tá reduzindo dano, eu acho. Tem sim, os Upper Hardened. Ok. Ele tá com 10% de redução de dano. Tudo bem, tudo bem. Tá certo. Tem que procurar sabendo de criticar. Agora a gente vai mirar no CT. E vai. Aí aquele tiro que eu não dei na Rail ou no CT dele teria feito diferença agora. Light Army Destroyed. Pegamos o Heavy PPC dele. Só que a gente destruiu. Tá vindo mais... Ah, o Fury não morreu não. Ele recuou. Por isso que ele saiu do range. Tá. Eu tô ficando doido. De novo ele? Ah, é porque eu dei reserve nele. Tá certo. Então, vamos de novo. Outro Offensive Push. Tá. No mesmo alvo. CT outra vez. E vai. Destroyed. Repara uma coisa. Destruir o item que tava reduzindo o dano dele não mudou a redução de dano. Prendemos algo novo. Pode mover você pra cá, fora do Line of Sight de todo mundo. Um pouquinho com medo daquele Annihilator. Um pouquinho com medo daquele Annihilator. ele tá com stealth, ele não atirou, de novo, sempre tem a chance, mas não dá pra jogar 100% seguro. Beleza? Agora é o Tex, ótimo, é exatamente o que eu queria, vamos dar um sprint pra cá, arquear ele direito, vamos ver se a gente tem alcance pra dar o sensor lock nesse Annihilator, tá? O motivo que eu quero dar sensor lock nele é duas coisas, eu não conheço esse Annihilator, e eu queria ver o interior dele, que ele tá com o veículo ADNI, quer ver? Giro compact, engine compact, a gente não pode destruir o CT dele, eu preciso desse engine compact. Tá aí, onde que tá o cockpit dele? Hum, armadura de cal, claro, e ele tem FCS gauss com grande suporte A e B, vai ser um inferno matar esse cara. Tá, eu vou dar sensor lock nele de todo jeito, não tem problema, porque atualmente ele é de longe o alvo mais perigoso, ele é, se não for mais perigoso, tão perigoso quanto o Super Heavy, tá? Esse Annihilator aqui é insano o perigo dele, e a gente tá sem missile de long range, não tem problema, tá? Aqui eu quero jogar ácido nele. Né, a gente não tem multi-targeting, então é isso mesmo que vai. Tá, o Heavy Gauss faz 125 de dano, só pra vocês saberem, porque eu tô preocupado com ele. Na prática, os dois juntos são uma reiola. Eu queria que a Smoke fosse menos densa, eu acho que ia agregar mais no jogo. O Rackzilla tá vindo. É um Rackzilla, cara. Ok. Vocês viram se era do clã ou não? Porque isso é importante, cadê ele? É um LVT. Esse é ele? Não, esse é o Longbow. Longbow, por que você tá emanando nessa hora? Ah, por isso. Bosta. Acabamos de arrumar uma prioridade. Arcangel. Arcangel, move aqui. Me fala que você tem range nessa bosta desse Longbow. Obrigado. Vamos ver, tem que atirar com R mesmo. Esse aqui é o Cooling Pod. Filha da puta do Longbow, cara. Eu não esperava que ele ia ter isso. E é lógico que ele tá com Entrented e Guarded, né? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tá, bom, vamos lá. Como é o que tem pra hoje? E beleza, a gente não vai ativar o Radical, eu acho. Vamos dar Warlord pra aumentar a chance de acerto. E eu acho que dá até pra dar um Offensive Push, não dá? Não, muito baixa a chance. Então vai ter que ser tiro normal mesmo. 78. 78. Vai que é seu. Esse Longbow me ferrou com força nuclear agora. E eu não acho que a gente vai conseguir matar ele antes dessa artilhar e cair, não. Bem-vindos ao mapa de cidade, pior mapa do jogo. Aqui, o que você pode fazer pela gente? Você pode vir aqui e fritar os dois ali, tá? Então eu vou deixar o kit se virar com esses dois. Espero que um deles não seja o Hacksilla. Tá, por um momento eu achei que era. Aqui a gente vai dar Multitarget. Tá, então, Alvo A no Crab. 42 é meio bosta, mas é o que tem pra hoje. E Alvo B aqui com 91. Perfeito. Isso aí. A gente tem munição pra cacete. Era esperado, muito longe. Tá bom. Fizemos um daninho no Warhammer. King Crab é corajoso. Aí é o seguinte. O SIG ainda não pode agir. Calma. E agora vem a parte desgramada, que é essa porcaria dessa artilharia. O problema é que eu não faço a mínima ideia nem de que item é esse. Quanto mais de que dano ele faz. E o Longbow, vamos ver se a gente descobre o que é isso aí. Command Console não é. Isso eu sei. Anti-Air Targeting também não é. Void não é. Reinforced não é. Não é. Nada deles ali é. Aqui. Será que é o C3 Master? Eu acho que é o C3 Master que dá isso. Segurei, clã. Deixa eu olhar na Wikipedia que lá deve ter o que o C3 Master faz. Vocês já sabem que não vai ter. Mas eu vou olhar mesmo assim. Aguenta aí. Surpreendentemente tinha. Não é ele. O C3 o que ele faz é num raio de 270 metros. Ele reduz o ECM em 3 pontos. ECM, Stealth Armor e tudo essas coisas em 3 pontos. E ele aumenta o Visibility e o Sensor Signature em 30%. Então não foi isso. De cá. A Bloodhound. Só porque já está aberto aqui. Deixa eu ver se é ela. Mas eu, de novo, eu duvido também. Então vamos olhar aqui. Pera aí. Eu não vou pausar não para vocês verem o processo. Ou ouvirem, pelo menos. Bloodhound. Gear Bloodhound Probe. Blá, blá, blá. Blá, blá. Atributos. 20% de Sensor Range. Sight Range. Counters ECM. Doge Detection. E Detection de Minefield. Então também não é a Bloodhound. Tá. Nas pernas ele não tem nada. Só os Improver de Jump Jets. No braço. Ele tem o MML Risk e nada. E no outro braço. Ele também não tem nada. Então a gente cai naquilo. Vanguard, de onde está saindo esse item? É do piloto. O que isso faz? Nunca saberemos. É. Bosta sim. Vou fazer o que? Happy? Sim, comandante. Tá. A gente tem que dar um jeito de tirar os tanques da área disso agora. Então vamos recuar. É a melhor movimentação que a gente pode fazer. E vamos pregar a LRM nele aqui. Quanto que a gente ainda tem de incendiar a área? 60? Vai ser agora? Ficando no target. Um dia eu vou encher muito o saco. Não vai ser agora, tá? Mas um dia eu vou encher muito o saco. E eu vou simplesmente pegar esse mod. Catar uns dois meses da minha vida. E eu vou tirar todas essas porcarias dele. Separar os arquivos. Baixar o instalador num arquivo e pôr num drive pra vocês. Não vai ser hoje. Mas eu ainda vou fazer isso. Tá? Done. Nós vamos fazer de novo uma versão do mod legal sem as coisas escrotas do mod legal. O Turtus. Beleza. O Turtus tá num lugar perfeito. Então só vamos arquear ele direito aqui. E vamos lá. Aqui a gente tem que rebufar o Analylator. O outro Analylator. E se possível o King Crab. Que não está no range. Então a gente vai rebufar. Aqui. Foi. Beleza. Eu nem tava vendo o Mac. Eu cliquei no fim da linhazinha. Beleza. Aqui a gente não vai atirar os LRMs no alvo A. A gente vai segurar um pouco. O motivo disso é munição. A gente tá aqui só pra dar crown de control nessa. Então A, B, C. E aqui A, B e C. Beleza. Sai. ульira. Cobrar tudo. Vamos lá. Antes. Beleza, perfeito. A gente atira em ninguém. Tranquilo, agora sim a gente pode morrer o Sig se precisar. Vamos tirar a Magpie daí. Nossa, ela travou os três Advances da MS dela, uau. Beleza. O Stealth dela tá ligado, Brace. Aí ela destravou os três, nice. Consigue agora. A gente pode ser agressivo com ele. Vamos mover ele pra cá. Na verdade, lembra que eu falei que aquela Daisy Cutter ia ser importante? Eu acho que agora é a hora da gente usar ela. Vamos lá. Vou mover ele pra cá, com o Sprint. Eu vou dar Vigilance nele. A gente vai mirar nesse Anailator. Dá pra dar um Offensive Push? 75% eu aceito. Eu quero o Daisy Cutter. Quanto que ele tem de vida? 172%. Então vai precisar das duas. Nesse Torço, com 52%. É isso. Acerta, por favor. Foi uma. Foi duas. Só não sei se pegou no lugar certo, mas... Por ele ter levado o dano interno, provavelmente sim. Minha Flamer está fechada. Vamos ver. Então, é... Não. Pegou uma no CT e a outra no outro Torço. Good enough. Siga. Sprint. Rala peito daí com tudo que você puder. É, eu liguei o Jet Boost dele. Não, beleza. Então tá perfeito. Sprint 9 aqui. Você já fez o que você precisava fazer nessa missão. Eu tava guardando isso pro Leviathan, tá? Mas o Leviathan é bem menos perigoso do que esse cara. Vanguard, ele é menos perigoso do que esse cara? É. Tá. Pra surpresa de vocês, o Rackzilla faz muito, muito dano de perto. Tá? Rotary AC10 não tem muito range. Então, essa versão do Rackzilla não é muito perigosa. E o Rackzilla é um dos melhores Super Heavies que tem no jogo. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo ver o internal dele, que eu queria mostrar pra vocês. Ele tem ferro lamelar, então o CT dele não é importante. Ele tem motor XXL, que é facinho de destruir ele. Leva um Torço, leva o Mech. Só que a gente vai ser esperto. A gente não vai fazer isso. Vanguard, qual que é o jeito mais fácil de matar o Rackzilla? Atira num dos braços. Sempre. Na hora que o braço for destruído, o dano propaga pro internal do Torço. E aí você dá crítico no Ending dele, destrói o Mech e pega as três partes. Se der tudo certo, é assim. Tá bom? E, como vocês podem ver, a munição dele tá nos dois braços. Eu acho que ele não tem munição no Torço. Mentira, tem sim. Então, tá. De qualquer jeito, ainda é o melhor jeito. Tá certo? E ele tem um monte de Prototype Double Hitsync. Ele tem o Hitsync Kit Prototype. Então, mesmo que a gente não pegue o Mech, é importantíssimo não destruir o CT dele. Tá? De novo, perder um Torço, ele perde o Mech. Não pode destruir as pernas também. E a cabeça dele, ele só tem o FCS AC. Não é tão grande coisa assim. Tá bom? E ele tem Night Vision por causa do Inhance de Imaging. Certo? Mas ele não tem nenhum Battle Computer roubado, nada. Ele só é perigoso de perto. Então, ele é uma gigantesca pilha de HP. Tá? Aí deu pra mostrar pra vocês ele. Então, a gente vai tentar essa estratégia, se tudo der certo. É, eu tô sentindo falta de uma fumacinha. Foda-se a fumacinha? Foda-se a fumacinha. Tá, beleza. Então, move pra cá. Vamos descobrir o quanto que a Lady Killer aguenta apanhar de Heavy Gals, certo? É, não muito, porque a Heavy Gals não tem tanto range assim. Então, aqui. Offensive Push nele. E ele tem quanto de armadura? 58. Eu vou ser mega safe, porque eu preciso desse End no Compact, tá? Então, a gente vai atirar vezes um no Torso lateral. Foi um, foi dois. Beleza, o Right Torso Destroyed. Um Heavy Gals foi pro lixo. Agora falta o outro. Eu tô de verdade tentando entender o que aconteceu com aquela skill do Longbow. Tá, Tex. Tio Tex, aonde que tá o Hachzilla? Tá, o Hachzilla não é ameaça se eu te pôr aqui. Você tá safe nesse lugar. Aqui você tá safe. Então, vem pra cá. E vamos ver se a gente termina o Fury. Beleza? Vamos colocar Inferno. Faz dano em área. Tem uma chance muito boa de matar ele. 4-2. Não foi o suficiente. O meu MS tá fora do Hand? Tá tranquilo. Não é ameaça. Cara, sério. Esse tanquinho de Ponte Defense é o melhor tanque do jogo. Ele é melhor do que o Super Heavis. É impressionante o trabalho que ele faz pra te ajudar. Tem coisa nova aqui. Ah, é o Longbow. Tem dois Longbows. Esse aqui é outro Hero. Peraí, cadê o Longbow? Tá aqui ainda. Ah, eu não entendo mais nada, não. Bom, agora é o turno do Archangel. Deixa eu ver o que o Archangel ainda tem de munição. Deadfire, Hydra e Artemis. A Hydra a gente tem que usar no Rackzilla, talvez. Então, tem que tomar muito cuidado aqui. Aqui ele tem Line of Sight. Então, vamos fazer isso. Vamos mover ele pra cá. Vamos pegar. Aqui que a gente pode atirar sem dar call shot. O CT dele tá bem danificado. Não é uma boa ideia, não. Não é boa ideia. Esquece esse plano. Então, vamos fritar o que sobrou do Warhammer. Beleza? Tá. Nenhum cooling pode estar ativo. Então, a gente pode descer o cacete no LRM nele aqui. Não esquenta a cabeça com overheat, tá? E pode pregar bala. Vai que seu. Certo? Certo. É. É isso mesmo. Beleza. Agora só falta o escort, a lance de escort e o prototype em si. A gente fez mais ou menos metade da missão, tá? Acho que ele errou. Turtus. Bom, o Turtus agora... Esquece esse pessoal do canto aí, a gente tem que começar a vir pra cá. A gente acabou de reaplicar o Crown Control ali. Esse Longbow não é muito relevante e o Longbow daqui também não. Então, vamos dar um tiro nesse Longbow. Eu devia ter usado a skill dele, foi o display meu. Pode desligar vocês. Pode desligar todos esses mortars. Pode desligar dois LRM-5. E pode desligar dois LRM-5. Beleza? De novo, eu tô indo super conservador com a munição dele, porque essa munição é importante no Hacksilla. O segredo pra essa missão ser fácil é o Turtus. Então, vamos só manter todo mundo em Crown Control. Beleza. Torno do Kit. Agora, vá lá, vá lá embaixo do seu círculo. É no tanque. Com 73%. Vai lá, Kit, é seu. Aqui você vai, mais negativas. Tira um pouco de futebol, bebê. Tira um pouco de futebol. 73%, 67% é a mesma coisa, porque eu preciso mirar aqui, porque se a Rei eu não acertar ali, não vai matar. Acertou. Beleza. Perfeito. Valeu, Kit. Bom tiro. Vai falar que eu sou MVP. Não, Vanguard, não. Isso aí não foi MVP. Isso aí foi só um bom tiro. Aqui tá obstruído os tiros, mas não tem problema. Vamos levar ele pra cá. Alternativa. Tá. E vamos pegar o Annihilator aqui. O tiro que eu quero é principalmente do PPC, e eu não vou arriscar os LRMs. Por que não, Vanguard? Porque se o LRM pegar no CT, pode destruir o motor, e não adianta, não resolve. Eu só posso dar tiro focado nele agora. Então, vamos lá. 54. Vamos lá. Ih, ele errou. Negativo. Não tem problema. O Kit que era o cara pra destruir. Mesmo o Rackzilla só chegando. Maggie. Estou ouvindo. Ô, Maggie, quem que você tem tiro, amor? Com move ninguém, com sprint. Me responde. Como é que ele daqui tem tiro? E a Maggie não. Eu vou responder pra vocês. O tanque da Maggie é muito baixo. Tá? É. Tem dessas coisas também. Bom, então, vamos pôr a Maggie. Pode ser move mesmo. É, eu não quero pôr ela aí não. Pera aí. Sprint. Vamos pôr ela aqui, ó. Porque ela tá em cover, e ela não tá exposta pro Rackzilla. Beleza? Então, olha. A Gigi? Ah, tá. É porque eu tô confundindo a Maggie com a Gigi. Tá, tá. Desculpa. Mas acabei que eu pus ela num lugar ótimo. Sem querer, mas pôs. Desculpa. É. Old Arbit to die hard. Aí, vamos lá. Bom, aqui a gente vai ter que arriscar, tá? Então, vezes dois. O lance é que eu preciso do vezes dois. Não preciso pra destruir o torso dele. Precisa. Tá? 240 de dano. Pera aí. Se ela acertar tudo, mesmo com... Não, não mata. Então, eu vou arriscar, tá? 55. Deus tem a piedade da alma dela. Vai. Acertou o CT. É, não foi bom os tiros, não. Mas ele não destruiu o motor. É isso que a gente precisava. Seria ótimo se ele virasse o lado esquerdo dele pra gente. Mas eu acho que a gente não vai conseguir pegar esse engine compact. Heavy Gauss? Errou. Não ia matar ela até mesmo que acertasse. Ela corneia muito tancada pra ele. Por isso que eu tô brincando, aspas, com ele, tá? É, e ele não virou o lado que eu precisava. É, e ele tá por um hit no CT. É, tinha que ser o kit pra acertar ele. Então, vamos dar a reserva no SIG. Vamos ver se o kit vai conseguir puxar o milagre. Eu duvido, mas a gente pode sempre tentar. O que que sobrou? O Rackzilla e o Crabby. Vamos esconder ele do Rackzilla, porque eu não quero morrer. Então, vem pra cá. Vamos começar a fazer o carinho nele? Não. O que que é isso aqui? O Long Ball e o Crabby. E aí, de cá, a gente tem... Atirar no Anaylator é uma péssima ideia. E a gente tem o outro Long Ball. Que tá aqui. Um 22%. Tá. Vamos atirar o Air Burst. E se eu for Air Burst? Não, é péssima ideia também. Vai assim mesmo, tá? Isso aqui é só dano. Vamos ver se eu sou super enough para acertar isso. Não foi tão ruim, não. O Legion. O Legion tem tiro nele. Que turno que ele é? Ele deve estar bem baixo, não tá? 18. Cadê o Sniper? Cara, o foda é o seguinte, ó. Eu não vou poder atirar com o Stony Rhino, porque olha a quantidade de gente que tem entre ele e aqui. Se essa Rail pega nas costas de alguém, é uma só. Não vale a fucking pena. Beleza? Então, a gente vai ter que fazer isso aqui mesmo. Não tem jeito. Quantos danos, quantos tiros eu preciso? Eu preciso acertar 96, são dois. E se eu acertar um no CT, morre. Então, a gente vai ir super, hiper, mega arriscado. E vamos dar dois tiros só. Beleza? Isso aqui é a melhor chance. E ele errou um dos tiros. E ele já tô perfeito. Conseguimos o nosso Ending Compact. Tô super pleased. Ponte Hunter is real. Vou ver você pra cá. Tá, como vocês podem ver, eu tô só dando cover pro Hakzilla. Ainda não é a vez dele. Arquangel. O Arquangel tem Hydra. Beleza. Então, agora a gente precisa achar o alcance do Hydra, do Arquangel, no Hakzilla. Essa aqui é a parte difícil. E... sem chance. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou mover ele pra cá. E esse aqui é um turno de Cooling dele. Beleza? E a gente vai economizar um Cooling Pod. Brace. O Kit tem que começar a fazer o trabalho dele ali. Se eu atirar daqui, qual que é a distância que o Hakzilla tá? O Hakzilla tá 831 metros. Ainda não é perigoso, mas tá começando a chegar perto demais pro meu conforto. Então, a gente vai pegar o Stoney Hino e mover ele pra cá. Tá? O Sprint. E eu não vou atirar hail esse turno. ou seja, a não ser que eu queira ir no Longbow, com 87, vale a pena o risco sim. Tá? Então, vamos dar um Offensive Push. Eu não vou usar o Warlord, porque ele é importante em outro Mech. E a gente vai mirar no meio do CT dele. Não vai matar, mas vai deixar ele bem danificado. Tá? Então, vamos lá. Parece que pegou. Os Longbows não são nem um pouco relevantes na luta, porque a MS é OP. É só o Hakzilla agora que é o perigo. Beleza. E a gente acertou certinho no CT dele. Perfeito dano. Tá? O SIG. O SIG com valência, tá? Não muito. Eu quero esperar esse Annal Eleitor aqui agir. Então, reserve. Ele deve ser o turno 22 ali, provavelmente. A gente não tá numa posição tão boa quanto parece, tá? Aí o Turtus. Na hora que o Turtus der Crown de Control no Hakzilla, que é agora, as coisas vão ficar mais tranquilas. Tá? O Hakzilla é vulnerável a Crown de Control, igual a qualquer outro Mech do jogo. Beleza? Então, vamos lá. Aí o que a gente quer? Multi-target. O alvo A é o Hakzilla. Só pra eu não me perder. Tá? O alvo B é o Annal Eleitor aqui. E o alvo C, se a gente tiver Range, é o King Crab, que tá fora do Range. Então, o outro alvo melhor é esse cara. E o motivo disso é porque o Siegfried vai estar exposto. Tá bom? Então, vamos ver se a gente consegue alvo A, Amp. Consegue. Ótimo. Agora é a hora da gente queimar os Amps. Então, vamos ligar tudo as armas de novo. Então, alvo A, alvo B, alvo C. Alvo A, alvo B, alvo C. Ele tem MS Mach2. Acabei de ver isso. Então, vamos trocar isso aqui pra Chafe. O Chafe é mais importante do que o Amp. Então, tem que um deles passar, pelo menos. Eu acho que não vai, mas vamos tentar. E aqui, alvo A, alvo B, alvo C. Beleza? Então, vamos lá. Se um Chafe bater nesse hack Zila, a luta ficou fácil. E, aparentemente, bateu. Vixe, bateram todos. Alguém esqueceu de ligar o MS Mach2, pelo jeito. É, acabou. Ele tá sob o crown de control, agora vai ficar fácil a luta. Isso aí era o meu medo. O meu medo não são as LB-X10, são as LB-X20 dele. Agora a gente pode mover o SIG tranquilamente. Não é o turno dele. A Gigi tá no Alacorne. O Alacorne agora a gente pode ser agressivo com ela. Pode dar um Move 3 aqui. Tá perfeito. Vamos vir aqui. Controle de Bursts. Confirmar. Mirar no Longbow. E 63 não vale a pena eu dar um Cachote. Então, rezar pela acertar o C. Acertou 1. Acertou 2 e matou ele. Perfeito, Gigi. Gigi já tá virando MVP, igual o Happy já. O Hackzilla deve ter range nela, eu acho. Não? Caramba. Impressive. Achei que ele ia ter. Bom, isso nos permite colocar o Puma aqui e começar a fazer o trabalho. Nossa, 25 e 30. É estar em Extreme Range. Vamos pôr você aqui. Usar a sua skill. A gente precisa lembrar de tirar os tanques daí no próximo turno, tá? Que eu não sei se eles tancam o Hackzilla. 56, 43, a gente vai vir no King Crab. Vamos fritar TMS nele. Só ir. Pensando bem, eu devia ter dado tiro no Hackzilla. Porque se o PPC acerta no Hackzilla, é mais um de dificuldade que ele tem de acertar a gente. Mas, honestamente, eu não tô com medo dele, não, tá? É... Eu sei que ele pode fazer quase... Acho que o dano dele potencial é... É 380 vezes 4. Se a memória não tá errada. É dói, tá? Então, beleza? Vamos mover aqui com o Move 8. Mas ainda vamos fazer uma coisa meio estúpida. Sprint 8 aqui. Beleza. Só pra ser mega safe, eu vou dar um Vigilance. Porque se eu não der Vigilance, o Annihilator tem chance de matar ele, tá? E vamos atirar aqui. Só que eu quero Cluster. Isso. E vai. Bons tiros. E a Magpie? Comandante. A Magpie, ou ela aqui, agora é o ideal. Vamos ligar o Phantom dela. Confirmar. E Brace. Beleza, ele errou. O King Crab só é perigoso, porque LBX tem uma chance de acerto boa, tá? Mas a gente vai dar Crown de Control nele. E novo turno. Beleza. O Seag é só ralar a bunda daí. Agora é um turno que eu vou ligar o Jet Boost dele. Tá? Vamos ligar o Phantom de novo. E vamos só ralar peito daí de perto. Aqui tá perfeito. Nossa, ele consegue ir mais longe, hein? Não, melhor ainda. Vamos pôr ele aqui, ó. Que aqui ele tá todo... Caramba, ainda tá calculando. Aqui ele tá totalmente fora de perigo. Não, cuidado. Perfeito. Tá, agora. Agora é o turno do Legion. Eu ouço você. O Legion é o seguinte, ele não vai fazer nada até o Hacksilla agir. Beleza? O Kit. O Kit, agora é o turno que o Kit começa a fazer o caos no Hacksilla. E vamos rezar pra ele absorver algum dano. O Hacksilla, provavelmente tá com o Entranted, então a gente... Bom, tá só no Hande da Rail de qualquer maneira. Aqui agora a gente vai usar o Warlord, confirmar. Offensive Push. Beleza? Tamo na frente dele. E a gente vai escolher um braço. 65, 65. Então, sei lá. Tanto faz. Ou no braço esquerdo, porque eu detesto esquerdista. Senta o pau. Acertou alguma coisa, 184. Esperava 250 de dano, né? Mas... Armadura. Beleza. Tá? A gente já começou a massagear o braço dele. O Legion vai dar reserve. De novo, eu não exponho o Legion pro Hacksilla. É péssima ideia fazer isso. O Archangel. Se eu der Sprint, a gente consegue enranger pro Hydra? Não. Então, a gente vai ter que atirar Artemis. Não tem jeito. Tá? Antes de eu fazer isso, ele tá com o Warlord. Eu preciso desse Warlord. Então, se mova pra cá, atrás do prédio. Você tá safe. Isso. Tá? Vão dar Warlord, confirmar. Não é o melhor Offensive Push do Universo. Nossa, 42 dói, mas é o que tem pra hoje. Por que que tá tão ruim a range, não é? É, Max range, no visual, scout shot, tá? Foda-se! Bracinho. E vai. Fez dano, literalmente não devia ter atirado. Se eu joguei um Reload de munição dele no bicho. Eu não tenho missão de longa-range. Tá. O Tex tem um turno muito importante contra o Hachzilla. Tá? E... Como ele tá sobre muito Crown de Control, eu vou arriscar Spawn Tex com um Sprint, porque o Tex tem uma absorção de dano insana contra dano balístico, que é o dano do Hachzilla. Beleza? Esse que é o importante. Porque eu preciso tacar esses ácidos nele. Certo? Certo. Infelizmente, o MP ainda não tá no range. A gente vai dar um Sensor Lock nele, pra deixar ele vulnerável o máximo possível, porque ele tem um SM Shield de 3. Tá? Por isso que a gente tá errando tanto míssil nele. Ok? E agora melhorou bastante a chance de acerto, porque o SM Shield dele foi pro saco. Eu acho. Tá? Ele tá com Bullwark, por isso que ele tá levando pouco dano. E agora, ó, a gente só tá Max Range, Target Moved, Moved Self e Sprinted. Então, não tem nada de debuff dele. Isso é a chance nesse alcance. Certo? Tá certo. A gente vai dar um Offensive Push. Eu sei que isso destrói a chance de acerto. Não tem problema. O foco é focar esse braço o máximo possível. Beleza? A gente colocou a AC de 7 nele. Que dá 3,5% de dano extra. Agora é o Turtrus. O Turtrus também tem o turno super importante dele no Hacksila. O Turtrus pode atirar primeiro e mover depois. Não vai adiantar nada eu fazer outra coisa. Então, vamos lá. O Turtrus, ao contrário dos outros, eu não vou me dar o trabalho de atirar mirando. Tá certo? Aqui com ele, não tá no alcance do Typhoon. O Swarm faz dano de área, não ajuda a gente agora. O Thunder coloca a mina, também não ajuda a gente em nada. Então, ele tá com o Chafe, não tá? Tá, tá com o Chafe. A gente ainda tem 110 tiros de Chafe. Então, eu vou atirar um Chafe e um Amp. Beleza? Então, vamos lá. Aqui o objetivo é só dar Crown de Control nele. Então, eu vou atirar com todo o restante das coisas de maneira normal. Beleza? A chance de acertar é altíssima. É só pra tentar nerfar ele o máximo possível. Beleza, a gente conseguiu 38 stacks de Magpul, se é o que precisava. Tá, então ele tá totalmente cego. A gente acertou a cabeça dele. Ok, tá ótimo. Perfeito. Tá, e vamos começar a mover o Turtrus pra cá. Próximo, a Gigi. Eu não me sinto muito confortável deixando o Alacorne aqui. Então, vamos tirar ela do alcance do Rackzilla. O alcance dela é o mesmo alcance do Rackzilla. Só pra vocês saberem. A arma é mais ou menos igual. Então, aqui ó, é a linha de alcance do Rackzilla pro ponto que ele tá agora. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos mover ela aqui, ó. Que aí o prédio bloqueia os tiros e ela tá safe. Beleza? Ela não é relevante pra bater no Rackzilla. O segredo do Rackzilla tá no Stonyheim. Então, só ligar a arma dela antes que eu esqueça. Turno 23, eu não vi quem que foi. Foda-se, minha vida. Ele é turno 8, ele é turno 16. Provavelmente foi o Longbow. O Rapp. O Rapp é o mesmo caso, tá? Ele não é relevante na luta do Rackzilla. Então, vamos tirar ele e quebrar o Line of Sight. Vamos vendo ele pra cá. A gente só tem 120 Artemis. Vamos focar no Longbow. 25%. Sério, aqui eu vou guardar a munição dele, tá? Na verdade não, a gente vai atirar a Sun, porque Sun é uma munição inútil. Então, vamos lá. Qualquer daninha extra, é daninha extra. Ele usou a skill esquisita dele de novo. Tá no turno do Legion. O Rackzilla é turno 8, então até o turno 8 o Legion não faz nada. Mesma coisa. Turno 16 é o King Krab. Se ele for atirar só o Yarr Large Laser, de novo, ele é um peso morto de 100 toneladas. Belezinha. A Magpie. A Magpie tá num lugar seguro, só da Brace. Confirma. O Legion ainda reserve, turno 8, lembra? Agora é o turno do Rackzilla. E vamos ver se eu tô certo sobre o Count Control. E ele optou por não atirar, porque ou ele não tem range, que eu duvido, tá? Ele tem range sim, ele podia ter atirado no Zeus. Ele não atirou porque a chance de acerto era baixa demais, ele preferiu dar guard. Perfeito. Agora a gente pode tentar pôr o Legion. Exatamente aqui, porque eu tô de saco cheio desse Longbow. Eu tava pensando em atirar no Rackzilla, mas nós vamos abrir uma exceção. Que era a coisa certa a você fazer, dicas de passagem, tá? Então vamos ligar todos os Ultra-C's. Desculpa, Standard. Vezes 2. A gente tem munição, tranquilo. Aqui. Vamos dar um Sensor Lock nessa inutilidade. Tirar o ICM dele. Vamos vir no Offensive Push. Tá, 87 tá bom pra Sandy, pra mim. Meio do CT desse lixo, e vai. Não foi suficiente. Pra variar. Aí, turno 30. É o SIG. O SIG eu vou ser agressivíssimo com ele agora, tá? Não deveria fazer isso, mas eu tô de saco cheio desse Longbow. É, muito perto. Perfeito. A chance de acerto, 89. Então, Slug. Mira, 85. E vai. Pegamos o CT com dois tiros, dos três. Que acertaram, tá ótimo. Escortou um hit crítico. Turno 27 agora. O Tex. É... Tá. O Tex, eu preciso chegar ali ainda mais perto do Hachzilla, tá? Então, Sprint. A fumaça sumiu. Ok. Não me pergunta por quê. O Tex é o MVP aqui. Aí vocês vão entender o porquê que eu montei ele do jeito que eu montei. Ah, ainda não tá no alcance do T-SAMP. Então, IATM AMP com Streak. Na verdade eu devia tirar Indirect. Offensive Push. É, com certeza é Indirect. É o seguinte. O ATM Streak, você ligar o modo Streak ou Indirect, não muda a chance de acerto da arma. Tá certo? O que muda é que ele vai atirar no modo Streak, que se o primeiro míssel errar, todos erram. Ou seja, ele não atira e economiza munição. Ou ele vai ignorar isso no modo AMP. É isso a diferença, tá? Então, Offensive Push nele aqui. Eu não dou a mínima pra chance de acerto. A gente só quer focar o maldito braço. Tá certo? Então vai. E pôr AMP nele. Porque esse AMP tem chance de dar Shutdown nele. A gente abriu. Deu a explosão de munição. Destruiu o Left Arm. Destruiu a Double Beam de munição dele. E não foi o suficiente. Beleza. Então, o braço já era. Propagou o dano pro torso lateral. E a gente destruiu uma das hacks dele. E ele tá unstable. Ok. Arquangel? Precisa de ordem. Vamos ver se o Arquangel consegue o range agora. Não, porque ele tá quente. Eu não devia mesmo ter atirado, tá? No último turno. Foi um puta de um misplay. Então, só move. Dá vigilância. Confirmar. E dói. Um kit? Agora, vá lá. Vá embaixo do seu caos. Tá, o kit tem um meio tiro aqui. 91 tá excelente. Offensive push tem Warlord? Não. Então, offensive push. É, eu preciso usar offensive push. Não tem jeito de eu dar multishot, tá? E a gente pode mirar ainda no braço destruído. Não, ele não deixa. Ok. Isso piora um pouco as coisas. Porque se eu destruir o torso dele, é... A gente... Como é que fala? Perde o Mech. Tá? Então, bom. De qualquer jeito, nós vamos ter que abrir essa armadura. Não vai ter jeito, tá? Então, vai lá. Beleza? Demo knockdown nele. Vou roubar um Mech de 200 toneladas. É, beleza? O piloto levou uma Injury, que é ótimo. Ele acertou o tiro onde eu mirei. Tem 24 de HP. No turno do Archangel, a gente vai dar um call shot aqui e rezar para destruir o motor XXL. Esse é o plano. Certo? O que ele tem aqui dentro de importante? Nada. Se destruir a estrutura... Fudeu. Tá? Beleza. Você, move pra cá. Aqui você vai. Mais negativas. Tenha um pouco de confiança, bebê. Tenha um pouco de confiança. Então, vamos lá. O Turtus vai contribuir agora com o nosso Crown de Control pro lado direito. Tá? O Hacksilla tá sobre o Crown de Control esse turno. Então, vamos dar a CC aqui. Aqui. E no King Crab. Beleza? Beleza. A gente não precisa dos LRMs nessa. LRM 20, no caso. Então, alvo A, alvo B, alvo C. Alvo A, alvo B, alvo C. Alvo A, alvo B, alvo C. Beleza? Só pegar a bala. Ai, ai. Pensando bem, eu poderia ter tirado os LRM20 e ter tentado critar o motor dele, mas já foi. Agora é a hora que o Rappi entra aqui, então vamos lá pegar o Rackzilla, aí aqui a gente quer o torço lateral dele, Sun não, RTM sim, beleza, pode atirar os Medium Lasers, pode atirar o Pips e vai, Rappi. Errou os dois lasers, errou o Pips, os mísseis estão acertando onde eu quero, então a gente quer números branquinhos, exato, Ending Destroyed, só que destruiu o left torso, tá, por conta de provavelmente detonação de munição, então infelizmente a gente não vai pegar as três partes do Rackzilla, tá, é garantido, é duas partes só, mas paciência, a gente tentou. Não, não. Isso aí era literalmente a melhor chance que a gente tinha, tá, é lógico, fora acertar um headshot de hail milagroso, qualquer coisa insana desse nível. Então a gente vai mover pra cá agora, tá, o controle de burst está no cooldown, não tem problema, é só pegar a bala nele. E como vocês podem ver, esses mechs super pesados não são difíceis, tá, é só você ter o grupo certo pra fazer, esse aqui é o pior mapa do jogo inteiro pra fazer ele, tá, é só dar brace, e a gente tá fazendo relativamente tranquilo, a gente só levou dano no primeiro turno até agora. Eu acho engraçado que eu assisto muito o YouTube e as outras pessoas fazendo essas missões, cara, se vocês verem o tanto que eles apanham pra fazer isso aqui, a dificuldade que eles estão aqui fazendo de boa. Bacana, Game Mechanics. E se o meu canal fosse em inglês e os devs do Rogue Tech vissem isso aqui, eu tenho 100% de certeza que eles iam nerfar Smoke, Amp, Chef e todas as armas. Tá, então, agradece pro meu canal ser brasileiro. É, aqui, você pode atirar primeiro e mover depois, então, a gente travou duas das Ultras acesas. Longbow, meio do CT dele, vai. Tá morto. Finalmente esse infeliz morreu. E stay down, exatamente. Só vem pra cá. Agora é o turno do Archangel. Tá, o Archangel era o plano B caso o Happy não fizesse o serviço. Tá, vamos pôr ele aqui. Confirma. E Deadfire não vai acertar nunca mesmo, porque Deadfire é só fogo indireto, né, Vanguard? Sou a mula do Apocalipse. Hydra tá fora do range, pelo jeito. É. Ou não. É, Hydra tá fora do range e é o que sobrou de munição pra gente. Então, aqui é só dar a Dona. O Sig. O Sig vai continuar falando Bonjour pro Annal Eleitor ali. Só pegar um Invasion 9 em algum canto aqui e virar nele. Lógico que não. Aqui. Perfeito. Aqui a gente pode atirar a Cluster, tá? A Slug não vai ajudar nada, a gente tá nas costas dele. Aqui o Tex. O Tex agora tem um terceiro alvo. Não é arco no Annal Laser, tá? Vamos continuar dando sprint nele. Pegar o King Krab. Pode dar Direct Fire. Ou Streak no caso. Pode ser Aston. Vai. O Turtrus. O Turtrus. Vamos dar um help aqui no Annihilator. Beleza. O Turtrus. Pode atirar com tudo que tem nele mesmo, tá? Se ficar sem munição agora é irrelevante. Tchau, tchau. Tchau. O kit tem lá no site direto aqui, 87 tá ótimo, então offensive push, no King Crab, só ver o que motor que ele tá usando, ele não tá usando nada de especial, então, nossa ele tá com motor standard, credo, CT dele então, vai, 232 de dano, na boca, foi no CT, foi, isso aí, kit, a gente não viu ótimo trabalho, Tony? Vamos ver o que a Nauilator vai fazer. Boa tentativa. A quantidade de debuff que ele tá, se ele acertar alguma coisa com o Evasion 9 é, de novo, é porque os deuses do RNG falaram, você vai morrer. Beleza? A GG. A GG tem tiro, aqui, não, move pra cá. Vamos lá, GG, vamos ver se a gente te dá feed dessa aqui, eu vou dar offensive push, que eu posso mirar no CT, e vai. Ela acertou pelo menos um tiro, ela precisava, acertou 3. Belos tiros, GG. Eu acertei. GG. Tio Happy? Tio Happy? Tio Happy agora move pra cá. Move order, reflete. Seria que eu dei esse move, falar a verdade. É, vou pegar o Anauilator. Vamos atirar a Sun nele, e vai. Target locked in. Eu estou fora do LRM. O que eu posso fazer pra você? Pedra para o medal. O Magpie é só da Brace. Ela não é mais relevante para a luta. O C. Mesma coisa. Como é que está esse Jet Boost, amigão? Desliga o Jet Boost. Vamos ligar o seu Phantom, então. Vamos dar Sprint para as costas dele de novo. Tem que acabar todos os cálculos. Acho que a gente vai conseguir um Evasion 7, talvez. Não? Acho que não vai conseguir nem 7. Vai sim. Não está no alcance ideal, mas é o que tem para hoje. Para pôr o Evasion mesmo. Esse cara aqui não é brincadeira não. Eu estou brincando com ele, mas não é uma coisa sábia que eu estou fazendo. Vai lá. A outra C20 dele foi critada. Então, sim, ele é brincadeira agora. Está a outra C20 dele, que era o perigo ali. Porque se acertar dois tiros de outra C20 no Ceph, que é muito improvável, ele morre. Tá. Arquem. Então, só sobrou o Hydra, né? E Dead Fire. Então, Hydra, Eris. E aqui a gente tem alcance. Perfeito. Não está a escutar. Só correndo. Então, vamos falar bonjour aqui para o Anau e Leiter. Só pregar bala. Confirma. Você vai cozinhar ali, viu? É capaz dele dar até Chetnail. Se ele não morrer por conta dos críticos nas costas. Deixa eu te dar um instantâneo. Por isso que eu mantenho essas duas toneladas de Hydra no Legion. No Legion, não, no Archangel, tá? Geralmente, é duas toneladas mortas. Mas quando você precisa, porque alguém chegou perto, um Mech melee está vindo, você está sobre extrema necessidade de dar lockdown em um Mech, você vai agradecer ter essa munição, tá? O Legion. Continua o sprint. Vamos ver. Vamos turbo. O kit está longe demais para fazer alguma coisa, tá? Pode dar sua brace. Deixa eu desligar o Enrique e o Legion, que ele não vai fazer mais nada nessa partida. O Tex. O Tex ainda consegue tacar um pouquinho de Airburst nele. Tá, eu não vou brincar com o ácido. Na verdade, a gente vai dar um ácido e um inferno. E um, desculpa. Um Airburst. Ou os dois Airbursts, porque a gente está nas costas dele. Mira no CT. E isso aqui deve matar ele. É muito dano crítico. Como eu falei, o Engine Destroyed. Tem jeito. Airburst é uma munição muito forte. E... Tá? Foi bem com o rosto. A gente já destruiu o Prototype. A não ser que tinha dois Prototypes. Isso muda um pouco as coisas. Bom, a gente ainda tem um tiro de Cloud Control. Então, dá para matar ainda se tiver um segundo lá. Eu não achei que ia ter dois, tá? Mas ele ainda está lá, pelo jeito. Então, ok. Eu achei que a missão ia ter acabado, mas não. Então, vamos ir levando o pessoal. Vamos usar o fio de comando. Não perder o costume. Continuar jogando sério. A GG. Mesma coisa. Splint. A Magpie. A Magpie. Vou pegar lá para cá. Para mim, a missão do Gol, mas eu posso estar enganado. Vamos continuar ligando o Phantom dela. Donnie. Talvez pela demora. Sig. Sig, você quer ir lá descobrir se tem mesmo um Prototype? Não, Vanguard. Mas você vai mesmo assim. Então, a última vez que eu fiz isso, ele quase morreu. Dessa vez, é a vez que ele vai morrer. Está onde que é o Prototype exatamente? Aqui. Então, deixa eu tentar pôr ele mais ou menos em Cover. Não em cima do prédio, por gentileza. Porque se o tanque ainda está lá, ele vai ver no sensor nessa distância. É, ele ainda está lá. Oh, oh. Tá. Oh, oh. E é outro Rackzilla. Bom, isso significa uma coisa boa. É, a gente vai pegar um Rackzilla. Tá? Isso significa uma coisa ruim. Ele tem range no Sig, eu acho. Eu acho que não, tá? Se for baseado na parte de baixo, esse prédio aqui está bloqueando. Foi por isso que eu morri ele aí. Bom, então, Doni. É. Vamos lá. Às vezes o Sig acabou de morrer, tá? Eu de verdade achei que a missão tinha bugado. Bom, então vamos dar sprint aqui. Pode deixar o seu Hengen C. Dimaging ligado. A gente está em turno 13, não. Desligar. Lá para o turno 15 o Hengen C. Dimaging começa a dar merda, tá? O Archangel ainda tem um vôlei de Hydra. Então, só corre. Cara, eu não esperava dois Rackzillas. Ups. Doni. O Tex. O Tex eu vou dar um move aqui para ele ter mais chance de acerto. E vamos começar a fazer carinho no Rackzilla. Eu não devia cutucar ele nessa distância, mas vai. Ácido e Inferno. Os dois últimos tiros de Ácido e Inferno nossos. Não, eu vou dar Brace, é mais sábio. Tá? Nessa distância não é relevante cutucar ele. Aqui a gente está fora do range dos mortais. O que significa que a gente está fora do range das armas dele também? O Kit? O Kit agora eu gostaria de não ter tirado o motor dele. Não sei. Ele vai demorar um pouquinho mais para chegar lá. A gente tem o que? Seis tiros de Hale é o suficiente. E turno 24. Vamos ver. Ele foi no Seth. Os brancos é que são o problema. Ih. O Seth morreu. Pegou a frente do coisa e matou o Seth. Risco. Só precisa de um misplay. Eu achei que ele não ia ter line of sight para pegar o Seth atrás desse prédio. Eu deveria ter movido ele mais para cá. De novo, eu já expliquei para vocês. Sem reload. Eu errei. Vai ficar no vídeo. Vocês entenderam o perigo que é isso aqui, né? Bom, paciência. Gigi? Estou indo para o lado. A Gigi pode dar sprint para cá. É seguro. Estou acelerando em dois lugares. O rap. Mesma coisa. Vamos fazer isso. Pode ser. O que a gente ainda tem de munição relevante aqui? Só Artemis? Só Artemis. Então eu não vou atirar. Tá. A Magpie. A Magpie é totalmente irrelevante para essa luta, tá? Então, na verdade, ela ainda dá um pouquinho de Angel OMS, mas deixa, tá? Não vale a pena expor ela. Esse tanque aqui é literalmente o meu asset mais... Você não pode expor ela igual eu expus o Seth. Esperando por um. O Legion é super importante a gente manter um prédio entre ele e o Haxila. Então vamos por aqui para ser safe. Beleza? O Legion vai ser o MVP contra esse cara. Só para eu não esquecer. Dói. O Angel. Estou pronto. Beleza. O Angel também vai ser super importante nessa luta. O TEC. O TEC também. Só que eu preciso tomar muito cuidado com o Line of Sight no TEC. E o certo é a gente subir por essa rampa. É perigoso. Mas vamos lá. Sprint aqui. Ele está em cover. O Haxila não faz tanto dano no Zeus, tá? De novo. Dá para ser mais agressivo com o Zeus. E o Dói. O Turtus. O Turtus é a chave, como sempre. Sprint. E ele vai ter o range aqui. Aí, beleza. Então agora a gente vai mirar no Leviathan. Chafe Amp. Tem 25 tiros de cada. Flare Smoke. Chafe Amp. O MS dele para os mísseis se eu não atirar tudo de uma vez só. Então, esse aqui é o turno de dar blind nele. Ele vai ficar cego por dois turnos. Ele travou três das armas dele, tá? É, normal. O Haxila só é perigoso no primeiro turno que ele ativa. Depois ele é meio meia. Beleza, a gente conseguiu pôr o chave Amp nele. Usamos Smoke, Flare, tudo. Então agora ele não é mais tão perigoso. Eu estou fora de missões de longa-range. Infelizmente o... O SIG pagou com a vida dele. Beleza, ele deu o Buark. Ele moveu para onde eu não achei que ele ia mover. Ah, Gigi. Gigi, eu vou ser safe com você. Você vai vir para cá. E ele está fazendo certinho, ó. Ele se escondeu do Line of Sight para eu não poder fritar ele com a Lady Killer a long-range. Tá. Então, Donnie. O Hap. O Hap eu já vou ser mais agressivo. Vou pôr ele aqui. Entendido. Moving fast. Só que a gente não vai fazer nada ainda. Eu vou dar um... Vigilance não ajuda nada em tanque. Só dá Donnie mesmo. O Kit... O Kit continua sendo o player-chave, tá? Mas ele vai demorar três vidas para chegar na luz. E os outros tanques no Teatro de Operações. Fora ou para trás. A Magpie? A Magpie é relativamente seguro. Eu pôr ela aqui. Affirmativo. Só para colocar o Angel para counterar o ECM dele, tá? Eu preciso do Angel dela, senão os tanques não acertam nada. De novo, o MS não é relevante. Não é nem o que eu tô ligando. É, dois Rackzilla foi pesado. E o foda é que os dois eram iguais. Nossa, jogou muito o off a minha tática. Você continua vindo aqui, meu amigo? Esses tiros de Hydra aí vão ser essenciais. Ele só tem isso, né? E o Deadfire. É, sem munição. Sem munição, como sempre. Tex. O Tex pode aproximar dele agora. Aqui. Ele tá na posição boa. A gente não tem bom tiro nele, então, de novo, eu preciso dessa munição, ela é importante. O que mais agora? O Kit? O Kit, ele talvez tenha turno no turno do Rackzilla. Tem alguém aqui que tá exposto? Não, pode dar reserve nos três. Eu vou esperar aqui, por agora. Vamos ver o que ele vai fazer. Essa quantidade de boif que ele tá, se ele acertar alguma coisa, é milagre. Ainda acertou muito dano, ainda, tá? Bom, é um Rackzilla, eu esperava o quê? Isso foi um grande ato, grande ato. Beleza. Então, vamos lá. A Gigi agora? A vantagem dele ter feito o que fez, é que ele vai dar tiro pra Gigi. Como é que tá o range? 22%. Bom, é o que tem pra hoje. Vai lá, Gigi. Só atirar nele? 37. Ah, tá bom. Ele só travou uma Rack. De novo, tá? Com ela, eu sou mais pintudo, porque ela tem 352 e 255 de Armor. As Racks dele fazem muito dano, mas não é tanto dano assim, tá? Então, ela consegue sobreviver a um Burst. A gente tá demolindo todos os prédios em volta dele, que é bom, tá? Abre a visão. Agora é a hora da gente entrar, talvez, com o Legion. É, o Legion não vai ter Line of Sight daqui. Então, deixa eu pensar. Destruir os prédios não é viável. Então, bom, vamos continuar indo com o Legion aqui por cima mesmo. É, eu não sou muito fã de pôr a Lady Killer tão perto de um Rackzilla, mas, de novo, o mapa não tá ajudando. O Kit, eu imaginei que ele ia ter um tirinho de Hale, só que a gente tem que mover ele, que tá no Extreme Range da Hale aqui. Vamos ver se o Move não vai tirar o alcance, não. Chance de acerto? 95, nada mal. Enhança de Imaging. Warlord, confirmar. Offensive Push nele. E repara o seguinte, a cabeça do Super Heavis tem 167 de Armadura. O motivo delas terem 167 de Armadura é pra você não tentar fazer os 11.6 que eu vou fazer agora. a Hale não se importa. Acerta. Acertou, mas não foi na cabeça. Só de curiosidade, 182, não teria matado mesmo que tivesse pego. Foi no CT, tudo bem. Esse aqui, de novo, eu não queria pegar o CT dele pra não destruir os Prototype Heatsinks, mas a gente não vai ter salvage pra pegar de qualquer jeito, tá? Então, não dorme na pia de fazer isso, não. Vamos mover pra cá. E agora vamos ver o que a gente ainda tem de munição pra fazer alguma coisa nele, tá? Smoke e Flare. Beleza. Não precisa atirar todos, tá? Só precisa de um Mortar. Então, a gente vai poupar a munição. A gente ainda tem 10 tiros se eu poupar a munição. E o que sobrou de munição foi Typhoon, Swarm e Thunder, tá? A Swarm tem 79% de chance. Já sei o que nós vamos fazer. É irrelevante, porque ele tem 347 de armadura no pé, né? Não vai ser isso que nós vamos fazer, não. A gente vai ir com Swarm mesmo, beleza? Vamos queimar as duas toneladas de Swarm. E Vanguard, por que você tá indo com Swarm? Porque é a munição que tem, tá? Typhoon não adianta nada e Thunder, o que cair no chão não vai fazer diferença, beleza? Então, é só pra tentar acertar 50% de chance de acerto nele, beleza? Então, é isso. O Turtrus tá meio que fora da batalha agora. Ele já fez o que ele podia fazer pra ajudar a gente. Então, agora qualquer dano que vier nele é dano. Eu estou fora da LRN. Beleza. Então, o Rap... Como é que você tá? Tá, o Rap tá fora, beleza? 103 é muito pouca vida. Não vale a pena. E ele já agiu nesse turno. Eu posso arriscar a vida do Rap aqui. Mas eu não vou. Tá, vamos jogar safe. De novo, morreu o Rap à toa, assim, sem precisar, é burrice. Não que o que eu tinha feito ali já não foi, tá? É burrice também, mas... Eu, de verdade, achei que a missão tinha bugado. Eu devia ter arriscado menos. Certo. É, normal. É a segunda vez que eu faço isso e é a segunda vez que eu perco um piloto pra fazer isso. Na verdade, foi três vezes que eu fiz. Uma delas eu dei sorte. A Magpie... Ela é importante ficar aqui atrás. Tá, o Hackzilla não vai ter ele lá no site aí pra ela dar C3 field pro Alacorn. Pô, acabou o turno. Acabou o turno, beleza. 29, quem quer? É o Tex, beleza. O Tex vai dar sensor lock nele pra tirar o ECM agora. E o Tex vai ser o herói da partida agora. Talvez, né? Vamos ver. Beleza, ele tá no alcance do AMP. Então é importante ele vir aqui. E repara que eu dei move e eu não dei sprint, tá? Não sei se foi uma boa ideia. Ok, a gente vai atirar Acid e Inferno e dois AMPs nele. Beleza? O CT dele já tá começando a falhar a armadura. Entranted, Smokescreen, ele tá com Inspired, Smokescreen e Sensor Locked. Ele não tá com Chef e Flare. Tá? Então vai doer os tiros dele esse round. Mas beleza, tá? O Zeus, na teoria, aguenta. O Zeus é feito pra tancar esse tipo de match. Beleza? E de novo, a gente acabou de colocar Sensor Impaired nele por conta do AMP. Então era importante esse tiro nele. Tá? Isso daqui vai colocar nele aqui, ó. Tá? Haywired. Não, não é isso, não. Inferno não é isso. Acid não é isso. Bom, em algum lugar aí ele devia ter um um debuff de AMP, tá? Esse tá valendo. Você. Você, a gente vai ter que apelar. Ataque. Aqui. Eu preciso destruir esse prédio. Tá? Então, 150 vezes 1 dá. E fire. Beleza? A gente liberou o Line of Sight pro Harkzilla. Eu espero. Tá? É, liberamos sim. Beleza? Eu vi uma linha vermelha aqui, ó. Então vamos esconder ele aqui atrás. Próximo turno ele dá a cara e frita o Harkzilla. O Archangel. O Archangel continua na tentativa de chegar no alcance da Hydra. Então vamos pôr ele com o sprint aqui. Próximo. E não adianta atirar no chão. Adianta? Deixa eu ver a distância que eu tô de acertar. A gente tem range até aqui. Então ainda vai dois turnos ainda pra poder fazer alguma coisa com essas Hydras. A Hydra é uma munição muito boa, mas essa limitação de range dela é foda. A Gigi. Gigi, eu consigo mover você pra cá. Aqui tá literalmente no max range. Funciona pros dois lados. Tá no max range do Harkzilla também. Tá certo? Então vamos pôr o controle de bursts nela. E a chance de acerto dela nada mal. Obrigado, Sensor Lock. 37. Não adianta. Eu vou atirar normal mesmo com ela. Só pra apelhar ele. E bala. Muito bom os danos. Ela acertou tudo. Provavelmente o Harkzilla vai ir no Zeus. Eu chutaria o Kawa aí. Porque ir nela é muito long range pra ele. Mas eu posso estar errado. Aí agora o Turtrus. O Turtrus eu vou mover ele aqui pra ele ficar em cover. Beleza? Se ele levar o burst também tá no extreme range dele, não tem problema. e aqui agora a gente vai mirar direto nele e a gente só tem Typhoon e Thunder. O Typhoon tá fora do range, infelizmente. Então é só Thunder mesmo. E o que fizer de dano fez. Manter o Smoke Flare nele até o final da partida agora. Beleza? Foi um bom dano. A gente começou a pôr ele no limite do aquecimento. Ele usa o Prototype Double Heat Sink então não dorme na pia com isso não. Beleza. O Kit eu nem vou me dar o trabalho de mover ele porque não compensa. É burrice fazer isso. Eu só vou abaixar a precisão da Rail fazendo isso. Então 87. eu vou sempre mirar na cabeça com o Kit pra ter a maior chance. Se a gente der um Headshot a gente pega o Rackzilla Pristine. Então vale a pena. 217 o dano agora. Não foi cabeça. Foi no torso provavelmente. De novo. A gente vai tentar até não poder tentar mais. Mover ele pra cá. E sim. Eu estou arriscando muita coisa contra essa criança. Não deveria. O Rapp eu vou mover ele aqui pra trás só pra abrir distância. E vamos dar brace com ele. Que ele é o alvo primário pro Rackzilla. Se o Rackzilla tiver tira. Falei que ele ia no Zeus. De novo. O Zeus não leva muito dano dessas Ultracers. Como vocês podem ver. Ele tanca isso aí por um bom tempo. Por isso que eu estou arriscando. De novo. O Zeus é feito pra dar counter em Rackzilla. E tudo poderoso nesse jogo é balístico. Beleza. A Magpie. Ela está na posição ideal. Então é só dar brace. Antes. Deixa eu ligar o Phantom nela. Confirmar. E dar brace. Pensando bem. Sabe o que eu devia ter feito com o Sig? Eu devia ter ejetado ele. Só pra vocês saberem. Tá vendo esse botãozinho aqui? Isso aqui. Não. Esse é o Shutdown. O Eject aqui do lado. Você pode ejetar o piloto se você quiser. Eu devia ter feito isso e perdido o Seth. Tá? Eu tive... Foi dois misplays que eu fiz. Bom, agora vocês sabem. Então move 3 pra cá. Eu acho que ele vai trocar o alvo pra Lady Killer. Tá? Minha opinião. Aqui a gente está gastando 2, 4, 6, 12 tiros. Beleza? Vamos ligar uma enrência de Imaging. Vamos dar o Fensive Push nele. 87. Mirar no meio do CT. Tá? Você destruiu o Prototype Double Hit Sync de novo. Paciência. Vai que é nossa. E foi. Beleza. Destruir meu motor. Enfim. Down. Beleza. Custou o Siegfried pra gente essa missão. Foi totalmente misplay meu. Não era necessário ter perdido ele. Mas faz parte. Missão sucessiva. Pra surpresa de muitos ou alegria de muitos ou pra indiferença de muitos eu não jogo perfeito. Então vamos lá. Então vamos dar uma olhada. A missão da Drop Ship é mais ou menos isso daqui. Só que demora muito mais pra matar a Drop Ship do que esses Super Heavies. Tá? Pra quem quer ver ela. Então tá aí. O custo começa a ficar pesado nessas missões. Tanto que a gente tá trabalhando num déficit. Next. Vamos ver se a gente perdeu o piloto. É. O Legion mostrando o poder da Lady Killer. e ele morreu. Siegfried Killer de Nexion. Hip. Tá? Foi destruído o cockpit dele. É. E foi o último tiro do Anelator que destruiu. Tá? É. Uma pena. O RNG foi justo. Tá? De novo eu que joguei errado. O Alacorne com a Gigi fazendo milagre. Next. Minha defesa no caso é a gente não ia usar o Siegfried com o MAC de 200 toneladas. A gente vai ter que tirar ele de todo jeito. E tá aqui. A gente pode escolher quantos Hacksillas a gente quer. Então Leviathan 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 Eu não vou pegar outra parte do Hacksilla. Deveria mas não vou. Vamos ver o que mais que a gente pegou aqui. se tem alguma coisa muito importante que tem uma coisa tem duas coisas que eu quero aqui. Vamos ver se caiu alguma das duas. Eu já falo pra vocês assim que elas aparecem. A primeira era essa que é a mais importante delas Engine Compact. Beleza? Isso aqui faz com que a gente possa montar o Bounty Hunter e vamos ver se caiu a segunda. Eu adoraria pegar esse item. Esse é o melhor Jump Booster Pack do jogo. Eu tinha até esquecido o Zeus que tava usando ele. Esse item eu adoraria pegar mas não é ele que eu tava atrás. Ih, não, não caiu. O outro item que eu tava atrás era o Prototype Double Hit Sync sem ser o Pirata. Tá? Então, beleza. A gente pegou literalmente tudo que eu queria. Beleza? Agora só falta ver se a gente vai dar sorte e pegar o Jump Jet. A chance é pequenininha. Eu adoraria pegar essas Cases Lesbine aqui também de munição mas o problema é de cada vez, tá? Isso aqui é mais importante. Então, vamos lá. Confirmar? A gente pegou duas partes do Annihilator mais um Annihilator pegamos o Executiner pegamos o Fury uma parte uma, duas, três do Haxilla não pegamos a quarta pegamos o Mech é, o Ceph foi destruído também, tá? Porque a gente pegou duas partes dele no salvage então, rip o Ceph aí, tudo bem o Ceph ele já tava num ponto em que ele perdeu a utilidade dele tá, gente? Tipo o peso que ele tá ocupando pro que ele faz por mais que ele delete um Mech do Board com as bombas e o quão arriscado é pro piloto tá dentro de um Ceph eu acho que já deu, tá? Pegou o LBX20 da InnerSphere Angel SM, deixa aí que tem seu não, não deixa não a gente tem 11 Angel Nitsync mais 5 isso aqui vai ser útil pra algumas coisas motor XL do clã é sempre útil ferro fudido do clã pode deixar e pegamos duas Beans de Heavy Gauss que até onde eu sei o clã não usa mas deixa aí beleza então, continue então, ó o Ceph foi destruído sem surpresas e o Siegfried morreu tá então o Derby a Ingrid e o Siegfried três ótimos pilotos de tanque dois deles nível altíssimo o Siegfried tá com a gente desde o comecinho do jogo então, um segundo de silêncio pelo Siegfried beleza vambora não será sim bom, eu vou sentir falta dele sim ele era um bom piloto então, vamos lá é duas horas e vinte e quatro é o seguinte meninos o próximo episódio a gente mexe com Hackzilla porque duas horas e meia de episódio é abuso beleza? obrigado pela audiência de vocês aquele abraço e até mais é só um o o o o o o Obrigado.